Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo deputado estadual Napoleão Bernardes e aprovada por unanimidade na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência pública tem por objetivo abrir um debate acerca dos direitos dos usuários que utilizam o ferry boat, que faz a travessia entre os municípios de Navegantes e Itajaí, além de tratar sobre as novas formas de pagamento pelos usuários. Atualmente, a empresa NGI Sul, responsável pelo transporte, aceita apenas pagamento em dinheiro. Usuários também relatam o descumprimento das gratuidades asseguradas por lei, como passe livre para os idosos e pessoas com deficiência, por exemplo. Desde 1985, a empresa NGI Sul é responsável pela travessia por meio de uma autorização do Governo do Estado de Santa Catarina. Diferentemente do que prevê a Constituição Federal, nunca foi aberto um edital de licitação em todos esses anos. Em 2014, um edital de concessão foi lançado, mas foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, por irregularidades. Para debater este tema, senhoras e senhores, inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado Napoleão Bernardes. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Scudilark. Excelentíssimo senhor deputado estadual Emerson Stein. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Navegantes, Vancarlos Corsani. Compõe também esta mesa de autoridades o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Navegantes, Gabriel dos Anjos. Excelentíssima senhora promotora de justiça, titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegantes, Roberta Trentini Machado. Obrigada. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Ainda registra e agradece a presença da presença do vereador Paulo Navegantes, Paulinho, do vereador Ainda registramos e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Joinville, pastor Ascendino Batista Excelentíssimo senhor secretário de desenvolvimento do município Ainda registramos e agradecemos a presença da excelência da justiça Ainda registramos e agradecemos a presença do senhor diretor da associação de usuários das rodovias de Santa Marina Sérgio Pepe, senhor presidente da ordem dos atores de navegantes Rodrigo Feijo, registrando também a presença dos bombeiros voluntários Ainda registramos e agradecemos a presença do senhor presidente do município de navegantes Cristiano Moreira Senhora presidente da rede feminina de combate com câncer do município de navegantes Cristina Moreira Castro Senhora Caroline Campion Nesse fato representando o gabinete do vereador do município de Itajaí Bruno da Saúde Do senhor vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Jairton Fabene Domingos Ainda registramos e agradecemos a presença do senhor presidente do vice-governador do Lions Do LD5 Cirino Cabral Lívia Do senhor assessor parlamentar Arthur Rancati Neste ato representando o gabinete do deputado Marquito Senhora assessora parlamentar Daniele Maffesoli Neste ato representando o gabinete do deputado G.C. Lopes Registramos também a presença do assessor parlamentar Eduardo Mendes da Silva Representando neste ato o gabinete da deputada federal Daniela Reiner Senhor presidente da associação Foro Metropolitano Rafael Maier Senhor conselheiro do município Conselheiro do conselho da cidade do município aqui de navegantes Heron Miranda Obrigado pela presença Também do senhor presidente da associação empresarial de navegantes Werner Dieterle Senhora voluntária de projetos da APAI do município de navegantes Neste ato representando a instituição Juliana Beatriz Pertr Senhor presidente da associação de pais e amigos do autista do município de Itajaí Anderson Roberto da Silva A Assembleia ainda registra e agradece a presença da senhora coordenadora do PROCON do município de navegantes Janice Freigang E do senhor presidente da associação dos pacientes renais de Santa Catarina Humberto Floriano Mendes Aproveitamos também para registrar e agradecer a presença da senhora vereadora do município de navegantes Adriana Macarini Da senhora vereadora aqui também do município de navegantes Sol Dapper Do senhor presidente da câmara de dirigentes lojistas do município de Itajaí Mário da Silva E também registramos a presença do senhor presidente do Cinde Lojas de Itajaí e região Bento Ferrari Nós ainda queremos convidar para participar desta mesa de autoridades Agradeço ao senhor procurador jurídico da agência de regulação do estado Aresc João Marcelo Zappellini Por favor Obrigado Bem-vindo Muito bem A gente desta audiência pública para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos Uma boa noite Obrigado Boa noite a todas as senhoras Boa noite a todos os senhores Boa noite a toda a comunidade que se faz presente em grande número aqui na Câmara Municipal de Navegantes Em nome da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa Nosso cumprimento respeitoso a todos aqueles que atenderam a esse chamado importante Boa noite a todos os senhores E, inclusive, fazendo o seu... Com muito carinho, com muito respeito, meus companheiros, o nosso... ...Skudlak, que, inclusive, é o vice-presidente... ...o nosso... ...do nosso... ...do nosso... ...o 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 ouvir sugestões, ouvir... Claro, as reclamações críticas e elogios, obviamente, são todos bem-vindos, mas, acima de tudo, ouvir sugestões construtivas para a gente chegar a bom termo, justamente num momento importante, como a gente vai relatar aqui, em que o Tribunal de Contas do Estado deu uma decisão ao Governo do Estado de Santa Catarina para a realização num primeiro momento de um contrato emergencial. Então, esta audiência pública, ela se torna ainda mais relevante dado esse momento. Dado esse momento. Porque o que a gente for produzir aqui, todas as falas, todas as sugestões, todas as ponderações, esse aqui é um espaço aberto justamente para a participação da comunidade, tudo aquilo que surgir daqui vai para uma ata, uma ata oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, da Comissão de Assuntos Municipais, e a ata, então, com todas as ponderações, sugestões, reivindicações, ponderações e encaminhamentos, essa ata vai tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas do Estado, que tem processos abertos relacionados a esse tema, quanto ao Governo do Estado, que recebeu a obrigação agora, por parte do Tribunal de Contas, numa decisão bastante recente do Conselheiro Dado Xerém, de fazer o contrato emergencial deste tipo de serviço. Então, tudo que vier daqui pode ser um elemento importante, um subsídio, para justamente amparar o Estado na construção do melhor contrato emergencial que venha melhor atender o interesse da comunidade. Então, só para dizer como isso começou, eu estava em Blumenau numa noite, numa segunda-feira à noite, e lá a gente estava numa cerimônia muito emocionante, muito bonita, dos pacientes renais, o pessoal que faz hemodiálise. Lá nós temos uma clínica, a Renal Vida, que atende inclusive aqui em Itajaí também. E lá nós estávamos num momento muito, muito, muito especial, que me tocou muito, coração, alma, eu acompanho o trabalho de hemodiálise de muito tempo. Estou relatando como tudo começou, para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Aquilo foi um momento tão especial, porque eu acompanho esse trabalho de hemodiálise há muito tempo, e eu traduzo isso no seguinte, são quatro sessões por semana, quatro horas por sessão, em que a pessoa fica lá à espera de um transplante, às vezes muitos anos na sua vida. Isso é um troço que me toca. E a cerimônia que eu estava me tocou ainda mais, porque era uma formatura. E eu achei aquela ideia super inteligente. Formatura, formatura do que? Graduação, pós-graduação, daqueles pacientes de hemodiálise, eles aproveitaram o seu tempo, por uma iniciativa da Renal Vida, para realmente investir nos estudos. E teve gente que se formou em graduação, porque ficou os quatro anos fazendo a faculdade, enquanto estava na máquina de hemodiálise, se formaram, e foi uma coisa curiosa. Até uma acompanhante, que acompanhava um dos pacientes, se formou junto. Então, tanto o paciente quanto a acompanhante se formaram na faculdade, enquanto faziam hemodiálise, só para ver o quanto isso toma tempo da vida da pessoa, em busca da sobrevivência, pelo direito de sobreviver. E aí a associação dos pacientes renais crônicos, estão aqui representados, poderão fazer uso da palavra, estavam lá, me procuraram, e trouxeram algo que me deixou muito indignado por um lado, muito entristecido por outro, relatando as suas dificuldades em termos do acesso ao direito da gratuidade que a Assembleia Legislativa instituiu no ano passado, eu nem era deputado estadual. Aquilo me doeu no coração, aquilo me doeu na alma, e eu fiquei com aquele assunto, então, palpitando, buscando trabalhar aquele tema específico. E aí, no momento, eu cheguei lá no Ferribolt, sou usuário como todos aqui, quem, enfim, vive a nossa região passa por lá, e aí vi aquela placa amarela chamativa, dizendo que não aceita PIX, nem cartão de crédito, nem cartão de débito, e aí eu parei para pensar, poxa, é 2023, a gente vai na igreja, a igreja se adequa aos novos tempos, a gente paga o dízimo, a oferta pelo PIX. Eu sou voluntário nos Pedágios Beneficientes, a gente vai na Sinaleira sábado em Blumenau, e vai lá com o QR Code para pagar no PIX. Esses dias até foi abordado por um morador de rua, ele me reconheceu, fui prefeito, ele me chamou de prefeito, eu já era deputado, mas ele me chamou de prefeito, falou, prefeito, uma ajuda. Eu falei, estou sem nada, querido. Ele falou, não, mas eu aceito PIX. E aí, obviamente, tive que doar, porque o homem foi criativo. E tinha mesmo. Então, só para dizer que isso está na nossa vida, está incorporado na nossa vida. Então, a gente somou esses dois temas principais, a questão de entender e respeitar e buscar efetivar a questão das gratuidades, e essa busca por um outro meio de pagamento, além do dinheiro vivo, que possa ser o PIX, ou o cartão de crédito, ou o cartão de débito. Até por dever de lealdade e justiça, é importante dizer que dois projetos na Assembleia Legislativa até tramitam nesse sentido, um da deputada Paulinha, outro do deputado Matheus Cadorim, mas eu entendo que um tema com esse até nem precisaria de uma obrigação de lei, isso por deliberação da própria empresa, no seu sentido de buscar, oferecer um melhor serviço ao usuário, poderia matar no peito e efetivar isso, até por uma segurança dos seus profissionais, dos seus trabalhadores, eu acho que facilitaria a vida de todo mundo. E a questão do respeito às gratuidades. Então, já me alonguei nessa introdução, mas só para dizer, às vezes o pessoal pergunta, olha, o túnel subaquático, óbvio que é prioridade, óbvio que é prioridade, mas até acontecer, esse serviço da travessia vai continuar existindo, e a gente não pode esperar até lá. Ou seja, o serviço da travessia tem que melhorar dia a dia, oferecer um bom serviço dia a dia, respeitar o direito dos usuários do dia a dia, até chegar àquela etapa do túnel subaquático. Esse é um ponto. Segundo ponto, o pessoal fala, ah, mas é autorização, licitação, concessão, esse é um tema que a justiça está trabalhando, há uma autorização desde 1985, portanto, não existe nem sequer um contrato exatamente formal, é uma autorização, o Ministério Público aqui da comarca fez um questionamento, esse processo está em trâmite, houve uma decisão do Tribunal de Justiça, agora uma liminar do STJ, determinando a ideia da licitação. E veio a decisão mais recente, sobreveio a decisão mais recente do Tribunal de Contas, do conselheiro Dado Xerém, determinando, então, ao Governo do Estado, um contrato emergencial. E aí, para fechar a minha parte, eu digo assim, que felicidade a coincidência desse momento, porque se nos próximos dias o Governo do Estado tem a obrigação de fazer um contrato emergencial, e o contrato é bom para todas as partes, para quem presta o serviço, para quem é usuário, porque daí tem um contrato, e contrato é aquela coisa, eu tenho o direito, eu tenho uma obrigação, a outra parte tem o direito e a obrigação, está no papel passado, está claro para todo mundo. Inclusive, daí as penalidades, caso, eventualmente, o contrato não seja respeitado. Então, essa audiência veio num feliz momento, porque tudo que essa ata aqui for produzida, e por isso que essa audiência é tão válida, vai para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, mas, acima de tudo, para o Governo do Estado. Então, nós vamos ouvir agora os deputados, vamos ouvir as pessoas da mesa, porque elas representam entidades, instituições, têm contribuições a dar em relação a esse assunto, e aí nós vamos abrir para a comunidade. A gente vai ver a questão do tempo, nós temos até as 21 horas, como horário regimental dessa audiência pública, e aí nós vamos abrir inscrições, as pessoas vão poder, preferencialmente quem represente alguma entidade, alguma instituição, depois nós vamos deixar um e-mail também, por um prazo aberto, para que as pessoas mandem as contribuições, vai para a ata também, e, ao final, claro, obviamente, vamos ouvir com todo carinho a empresa, para também fazer os seus devidos contrapontos. Mas, então, eu inicio imediatamente, em primeiro lugar, com o coordenador aqui da nossa bancada do Vale, o deputado Emerson Stein. Enquanto ele se prepara, eu peço que sente aqui conosco, o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, o doutor Diogo Roberto Ringenberg, que se faz presente aqui nessa audiência pública, e vem representando, portanto, o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Doutor Rodrigo, por favor, é o nosso convidado para se sentar aqui, ao lado do diretor jurídico da Aresc. Enquanto o doutor Diogo Roberto vem até aqui, eu passo a palavra, então, ao nosso querido deputado Emerson Stein. Nós instituímos oficialmente na Assembleia Legislativa, na semana passada, a bancada do Vale. São nove deputados estaduais que representam o grande Vale do Itajaí, e temos como coordenador o deputado Emerson Stein, portanto, que faz uso da palavra nesta condição de coordenador da bancada do Vale do Itajaí. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esta audiência pública. Quero cumprimentar aqui o presidente dos trabalhos, o deputado Napoleão Bernardes, que também faz parte da nossa bancada do Vale do Itajaí, vice-presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel dos Anjos, a nossa promotora de justiça, a doutora Roberta Trentini, e cumprimentando ela, cumprimento demais membros da mesa e a todos que aqui estão presentes. Em nome do vereador Paulinho, cumprimentar os vereadores aqui e navegantes, as lideranças, e colocar para o nosso presidente dos trabalhos, o deputado Napoleão, parabenizar a princípio pela ideia dessa audiência pública para discutir esse assunto, que é de suma importância não só para Itajaí e navegantes, mas para toda a região da Foz do Rio Itajaí, da Anfri e aqui do Vale também. A gente, como deputado estadual, levanta as demandas para levantar os assuntos mais importantes para a nossa gente. E não poderia ser diferente a situação aqui do Ferrebolte e da Balsa. Nós estávamos ali ouvindo o relato de uma pessoa que disse que uma grande dificuldade para comprar os passes que ela trabalha em Balneário Camboriú, e ela não tem direito, só tem direito quem trabalha em Itajaí. Então, também há uma demanda que já se levanta aqui para que a gente possa ouvir depois a empresa, porque isso acontece. Se você está em uma região, eu tenho a certeza de que todos têm direito de comprar o passe onde quer que seja que trabalhe. É uma das demandas levantadas. As pessoas especiais, aquelas que fazem tratamento, também têm que rever a situação da gratuidade. É para isso que a gente está aqui também. E, falar em PIX, hoje a gente praticamente, se for ver aqui a grande maioria das pessoas, a maioria não tem nem dinheiro no bolso. Nós temos o PIX, nós temos os cartões de crédito, os cartões de débito. É assim que a gente trabalha. Vou contar uma historinha rápida do que aconteceu comigo, assim como aconteceu com você. Nós estávamos vindo daqui de Cidade Navegantes, indo para Itajaí, e fomos passar a balsa. E naquela fila, entramos na fila, e a gente não percebeu placa nenhuma. Depois que a gente foi saber que tinha um cavalete lá fora dizendo não aceitamos PIX. E a gente entrou lá na balsa, e aí a pessoa passou cobrando R$ 8,00, R$ 6,00, não me lembro agora o valor. Aí olhamos um para o outro, estava eu, motorista, assessora, mas nós não temos dinheiro. Aceita PIX? Não, senhor, não. Não aceita PIX. Mas como não aceita PIX? É só passar ali, que o QR Code passa e paga. Não, não, aceitamos PIX. E agora? Pois é, o senhor vai ter que ir lá do outro lado dar um jeito de pagar. A nossa assessora teve que sair do carro, ir lá no vizinho, pedir o dinheirinho emprestado para o vizinho, e nós fazemos o PIX para a pessoa que nos emprestou os CGEAs. Então, a gente vê que, nos dias de hoje, isso não pode acontecer. Como o deputado falou, até na igreja estão aceitando PIX. hoje eu paguei o meu corte do cabelo com PIX. O cabeleireiro também tem. Todos têm. É a facilidade do dia a dia para as pessoas. Então, estamos aqui para levantar esse assunto. Conta conosco. A bancada do Vale Itajaí, a quem assumimos a coordenação, temos mais oito deputados que estaremos em defesa da nossa região, da ANFRE, do Vale Itajaí, do Alto Vale aqui também, até Rio do Sul, para que a gente consiga, junto ao Governo do Estado, junto ao Governo Federal, buscar soluções para a nossa gente e para a nossa região. Como teremos agora, no próximo dia 5, lá na Assembleia, a audiência pública para tratar da BR-101. E nós vamos nos unir mais ainda, também por essa demanda, como estamos aqui unidos para trabalhar pela nossa gente e pela população aqui do Vale do Itajaí. Muito obrigado. Um forte abraço. Sucesso. Obrigado, deputado Emerson, que coordena a bancada do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa. Passar a palavra, portanto, para o nosso querido vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Cudillac. Com a palavra, nosso vice-presidente. Obrigado, Napoleão. Obrigado, Napoleão. Obrigado, Napoleão. Queria saudar a todos e a todas, agradecer a Deus aí por esse momento especial. Fazer política, eu digo que é gostar de pessoas, saber ouvir e ir na busca de solução. Sempre digo, a política é ouvir e resolver. Parabenizar o Napoleão por essa iniciativa. Ele é muito sensível às causas sociais e todos nós somos, todo dia estamos recebendo demanda. Saudar o Emerson, nosso colega, um grande líder da região, e dizer que a grande maioria dos deputados tem alguma ligação com a região. Então, dos nove, eu acho que passa por uns vinte, no mínimo, que tem ligação, tem preocupação e quer resolver. Saudar o vice-prefeito, representa aí o município. nosso presidente da Câmara de Vereadores. O Murilo, que representa a empresa. Só para dizer, em 2010, por aí, eu já tinha um escritório aqui navegando. Primeiro junto com a minha filha, escritório da advocacia, e depois um escritório como deputado. E vou dizer para o senhor, o que eu mais recebia lá era a reclamação pedida a respeito do ferro e bota. Tanto, eu não lembro se foi com a Norminha, a vereadora, na época, que nós tivemos na empresa, naquela época já, para tratar desses assuntos. Inclusive, hoje eu me informei, são 12 mil pessoas que têm direito à preferência no ferro e bota. Dessas, passam, em média, 400 por dia. Então, nós temos que agilizar essa forma de atendimento a essas pessoas. E, segundo disse o diretor da empresa, já estão com um processo junto ao DINFRA para agilizar essa questão. A Fundação Catarinense Educação Especial tem um trabalho muito importante nesse credenciamento. Também o Ministério Público, que acompanha, essas demandas acabam ou num político ou no Ministério Público como primeiro socorro. E saudar os procuradores aí que estão presentes. Saudar os vereadores, o ex-prefeito Roberto, o Jonas, a Sol, a Adriana, Macarine e todos. Dizer que nós estamos aqui para ouvir. Nossa missão é ouvir. A Assembleia tem legislado para proteger quem tem direito a esse tratamento digno, respeitoso e esses direitos que tem. E tudo que da reunião for levado, nós vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população. Sempre essas questões. Ah, mas trabalho ou moro em Penha? Trabalho ou moro em Balneário? Tem que ter uma regra geral que possa atender toda essa situação. Então, é muito importante. E vamos, Napoleão, junto contigo, com o Emerson, fazer trabalho. Deus abençoe a todos e a Assembleia está junto nessa caminhada. Obrigado, então, ao nosso vice-presidente, o deputado Maurício Scudillac. Há muitas lideranças políticas aqui representadas. Nosso carinho é o nosso vice-presidente, o deputado Maurício. Vamos ouvir aqui, representando, então, o município de Navegantes. Primeiro, o nosso querido vice-prefeito do município, o Ivan Carlos, que representa o prefeito Liba. E, na sequência, o anfitrião aqui da casa, o dono da casa, que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Navegantes, Gabriel dos Anjos. E fazer um reconhecimento aqui a tantos vereadores, tanto do município, quanto de municípios vizinhos. Muitos e muitos vereadores aqui presentes, de diversas localidades, até de Joinville, porque Joinville enfrenta um problema também semelhante. Vereador Pastor Ascendino de Joinville está aqui também, em virtude do que se passa lá. Mas, então, começamos aqui pelo vice-prefeito do município de Navegantes, Ivan Carlos, para sua saudação em nome do município. E, depois, o nosso querido presidente da Câmara, o vereador Gabriel dos Anjos, em nome dos vereadores presentes. Vice-prefeito. Boa noite, deputado Napoleão, presidente dessa audiência pública. Quero saudar o senhor, os deputados, os doutores. Gabriel, nosso presidente, saudando ele, saldo todos os nossos vereadores aqui, autoridades civis e militares, e, principalmente, os cidadãos navegantinos e de Itajaí, que são os principais usuários do transporte do ferryboat. É muito oportuna essa audiência pública sobre esse tema tão importante, porque se trata de um transporte aquaviário intermunicipal, que liga dois municípios. Então, tanto Navegantes como Itajaí não têm competência para dar um regramento a esse transporte. Então, vindo essa audiência aqui e, principalmente, ouvindo todos os anseios dos nossos cidadãos, a gente possa construir realmente políticas públicas para regulamentar todo esse regramento do nosso ferryboat, que nós temos também que concordar que é uma empresa que fornece um trabalho importante aqui, tanto da nossa região, mas, realmente, essas regras têm que ser claras e, por se tratar de um transporte intermunicipal, esse regramento tem que partir do Estado. Então, agradeço ao empenho do deputado Napoleão de vir aqui, juntamente com os nobres deputados aqui e, principalmente, a gente ouvir com carinho o nosso cidadão navegantino Itajaí para, justamente, como o deputado Scudillac falou, a política é a arte do diálogo. Então, nós vamos dialogar e debater intensamente esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito Juan Carlos. Um abraço e muito obrigado pelo carinho das palavras. Já vamos passar, então, para o presidente da Câmara de Vereadores do município de Navegantes, o Gabriel dos Anjos. Obrigado pela sessão aqui do espaço. Um abraço a todos os vereadores aqui presentes, de muitos municípios, de Navegantes, de toda a região. Obrigado pelo carinho aqui da presença de todos. Enquanto o nosso presidente se prepara, saudar aqui com muito carinho o comandante do Terceiro Comando Regional do município de Malnério Camboriú, o Coronel PM Jefferson Schmidt, que é um caro e querido amigo. Muito obrigado. Presidente. Boa noite, deputado. Em seu nome, cumprimento a todos aqui da mesa, a doutora Roberta também, e a todos aqui que estão presentes aqui na Câmara. Para a gente é uma alegria muito grande disponibilizar o nosso espaço aqui, como o deputado citou agora, para que possa ser discutido um assunto tão importante, tão necessário, que já é de anos, na verdade. E a gente, como vereadores aqui do município de Navegantes, também de Itajaí, tem essa luta em conjunto. Mas a gente fica feliz de saber que lá a Assembleia Legislativa tem aberto esse diálogo e discutido e lutado junto com a gente para que a gente possa alcançar melhorias em busca dos nossos direitos aqui, da nossa comunidade. Então, a gente se coloca sempre à disposição. Quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui também de Navegantes, que se fazem presentes aqui, a comunidade, líderes de associações, enfim, todos que se fazem presentes aqui. A gente precisa se unir em busca dos nossos direitos e assim alcançar o objetivo fundamental, que é uma melhoria de vida para todos. E, claro, agradecer também toda a mídia que se faz presente para que se possa, assim, também ser ampliada e divulgada essa audiência pública. E faremos sempre o que possível aqui para disponibilizar o espaço para mais audiências públicas. Deputado, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, presidente Gabriel. E, em nome dele, a todos os vereadores aqui presentes, que se fazem presentes em grande número. Esse também é o propósito da comissão a qual eu faço a vice-presidência, que é a Comissão de Assuntos Municipais, justamente por essas questões. Às vezes há temas entre os municípios, temas intermunicipais, é o nosso caso aqui. E optamos por Navegantes por uma questão de simbologia. No caso específico da saúde, por exemplo, muitas pessoas, seja de Navegantes, ou de Barra Velha, Psarras, Penha e adjacências, utilizam também por questões de saúde o ferryboat para os seus eventuais tratamentos em Itajaí. Então, até por essa simbologia, desse olhar humano, de quem mais precisa, é que optamos, então, pelo município de Navegantes para que a gente pudesse fazer essa audiência pública. Temos aqui alguns órgãos de controle, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público de Contas, temos a Agência Reguladora Aresc, e temos a Fundação Catarinense de Educação Especial, o que demonstra a importância dessa audiência pública, porque são entes públicos de peso, de representatividade, que tem tudo a ver com esse tema. Então, aqui nós vamos ter um conteúdo também muito importante antes de ouvir aí as ponderações da comunidade. Eu começo com a doutora Roberta, ela é a promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegantes. Então, doutora, em nome do Ministério Público Estadual, fica aqui a deferência da palavra. Obrigado pela presença, obrigado pela deferência de atender a esse convite e de poder expor a visão e a ação do Ministério Público nesse tema. Obrigada. Cumprimento inicialmente, então, o deputado estadual Napoleão Bernardes, que é o proponente dessa audiência pública. Em nome deles, tendo meus cumprimentos às demais autoridades da mesa, até por brevidade, cumprimento todos os presentes, público que nos acompanha, demais autoridades que também estão na plateia. O Ministério Público, a princípio, gostaria de parabenizar o senhor deputado Napoleão pela iniciativa de realizar essa audiência pública. Entendemos que é de grande importância discutir esses temas, os direitos dos usuários do Ferribolt. E essa audiência pública, ela possui dois assuntos principais, que é o fato da empresa apenas aceitar pagamento em dinheiro em espécie, que é uma demanda atrelada ao direito do consumidor, que é de atribuição da minha promotoria, e por isso estou aqui presente, da 4ª Promotoria de Navegantes. E também vamos conversar aqui sobre a questão da gratuidade da travessia para pessoas com deficiência, que é de atribuição da Promotoria de Justiça da Cidadania, da doutora Karine Zanetti Vitória. A doutora Karine está de férias, e por isso não compareceu aqui também, mas também represento ela e venho aqui para trazer para a comunidade, para a população e para os senhores, as informações sobre os procedimentos que o Ministério Público tem, as ações judiciais que o Ministério Público tem nessas duas searas, do direito do consumidor e da cidadania, envolvendo a questão do Ferribolt aqui da nossa cidade. Então, a intenção aqui do Ministério Público é trazer algumas contribuições aqui para o debate e dizer que diversas demandas que serão colocadas aqui, já estão sob o crime do Ministério Público, já estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público, por mais que algumas não sejam tão divulgadas. Então, vou listar aqui alguns procedimentos que nós temos, para os senhores terem conhecimento. Nós temos alguns inquéritos civis, que é uma investigação, são procedimentos que tramitam na Promotoria de Justiça de forma extrajudicial, procedimentos administrativos, vamos dizer assim, para investigar algumas situações. O primeiro deles é um inquérito civil que tem número de 06-2017-6577-1, que foi instaurado para apurar a implementação de medidas que visem fiscalizar, organizar e sinalizar a fila de usuários do Ferribolt, no município de Navegantes. Com relação a essa questão da fila, que se forma principalmente em épocas de pico, em 2019, já ainda na época do Dr. Márcio, foi feito um plano de ação, foi feita uma conversa com a empresa NGI Sul, a empresa de navegação Santa Catarina, e com o município, e foi estabelecido, então, um plano de como minimizar o impacto dessa fila para a vida da população de navegantes, para os moradores ali da região, as pessoas que precisam transitar no centro. Algumas medidas foram prontamente atendidas pela empresa, compraram cones, placas de sinalização, ficou melhor sinalizado, vamos dizer assim, mas nós ainda enfrentamos alguns problemas com relação à fiscalização. A empresa fala que a fiscalização é dever do município, o município atualmente não tem guardas de trânsito suficiente para atender essa demanda, a Polícia Militar, na época, até se comprometeu a ajudar, auxiliar nessa fiscalização. Então, algumas dessas medidas, esse plano de ação, melhorias ali nas ruas do centro foram praticadas também, algumas ruas viraram mão única, mas ainda temos um problema a ser resolvido aqui nessa questão. Nós também temos um inquérito civil instaurado em 2022, que é o 06-2022-26739, que o objeto é a questão da inexistência de uma fila preferencial para veículos automotores de pessoas com deficiência, pessoas idosas e outros beneficiários de fila preferencial. Com relação a isso, foram requisitadas informações para o município de navegantes, para a empresa. A empresa, inclusive, falou que não vê óbvio na questão da fila preferencial. Ela até tenta organizar uma fila preferencial, e quando a pessoa se apresenta a ela como um usuário de preferência legal, eles dão a passagem, dão a vez, mas aqui a nossa questão é o espaço físico, de como organizar uma segunda fila no nosso centro, que tem um espaço bem limitado, tem imóveis ali de muitos anos com valor histórico. Então, todo um estudo precisa ser feito para a gente poder solucionar essa demanda. Nós temos um outro procedimento de 2019, que é uma questão ambiental, daí não diz tanto respeito aqui ao nosso assunto. E, por fim, nós temos um inquérito civil de 2021, que começou com algumas reclamações com relação à travessia de pessoas que estavam fumando ali durante a travessia, apesar de ser proibido, da inexistência de cobertura nas embarcações, e as pessoas estavam pegando chuva. Algumas questões já foram resolvidas ou, então, minimizadas. Claro que a população está aqui também para trazer isso para nós, a gente, os usuários, se vislumbram mais alguma questão aqui envolvendo essa prestação de serviço. Mas o que eu quero pontuar é que nesse procedimento, a este procedimento nós anexamos mais um atendimento, que agora é de fevereiro de 2023, que é de uma pessoa que reclamou a respeito do pagamento ser realizado apenas em dinheiro. Então, justamente o assunto aqui da nossa audiência pública. Aqui nós já pedimos algumas informações para algumas pessoas, inclusive para o senhor, para o seu gabinete, porque já que estava verificando essa situação, então poderia ter alguns dados já que simplificassem o nosso caminho. Pedimos informações para a empresa, para o estado de Santa Catarina, então estamos averiguando essa situação também porque entendemos relevante para a população. Além desses inquéritos civis, que ainda estão em fase de apuração, de investigação, de tratativas, nós temos duas ações civis públicas já ajuizadas. Uma ação civil pública, que é a de atribuição da primeira promotoria, ela foi ajuizada em 2020, nós conseguimos eliminar, a doutora Karine, os autos é número 500 6602, dígito 61.2020.8.24.0135. Essa ação teve como objeto garantir a gratuidade para pessoas com deficiência e para autistas. No começo tinha uma divergência na lei, que falava em 50% para pessoas com deficiência e gratuidade total para autistas. Depois houve uma alteração legislativa e hoje o que se entende é que todos estão no mesmo barco, são todas pessoas com deficiência que têm direito a essa gratuidade. Agora, esse processo já teve instrução, pessoas foram ouvidas, está em fase de alegações finais, então, logo, nós teremos uma sentença, confirmando, se Deus quiser, essa decisão eliminar. E esse procedimento também a gente está... A doutora Karine está acompanhando, ela instaurou, inclusive, o procedimento administrativo para ver se a empresa estava cumprindo com as obrigações da determinação judicial. E pelo que ela apurou, estava sim. Também queremos ouvir a comunidade sobre esse ponto. E daí nós temos também uma ação civil pública, que é de atribuição da minha promotoria, que já foi ajuizada lá em 2014, questionando justamente essa questão da autorização, de ter sido concedida pelo Estado de Santa Catarina, pelo DETER, uma autorização para a empresa e não ter sido realizada uma licitação. Nós entendemos que é um serviço público essencial, só quem está aqui na região sabe a importância do nosso ferry boat. Não podemos entender que é um serviço de utilidade pública. São conceitos jurídicos, mas só para os senhores entenderem que existe uma diferença quando se considera de utilidade pública é porque nós temos outras saídas, temos alternativas. Claro, temos a alternativa da rota pela BR, mas fogem totalmente da nossa realidade. Nós não temos transporte público intermunicipal a todo tempo, a toda hora. Imagina as pessoas que trabalham em Itajaí e moram aqui navegantes tendo que pegar um ônibus para fazer a travessia lá pela BR-101, o quanto isso seria trabalhoso. Então, nós entendemos que esse transporte é um serviço essencial para a nossa comunidade e que, por isso, ele deve ser precedido de uma licitação. O contrato deve ser precedido de uma licitação e é isso que o Ministério Público objetivou aqui nessa ação. Nós conseguimos eliminar, ainda em 2014, a sentença saiu ainda em 2014, o prazo para o Estado era de 60 dias para realizar a licitação. O que aconteceu? Esse processo subiu para o Tribunal de Justiça em reexame necessário. O juiz da época entendeu que era um caso de reexame necessário, de reanálise por uma instância superior, tentando traduzir para que todos entendam, por conter em um dos polos da ação, no polo passivo, o Estado de Santa Catarina, representado pelo DETER na época, foi para o Tribunal de Justiça e, depois disso, começou a haver recursos dessa decisão do Tribunal de Justiça. Então, esse processo ainda não transitou em julgado, essa sentença. Ela está no STJ. Nós tivemos agora, semana passada, uma nova decisão, então, embargos de declaração que foram postos tanto pelo Estado de Santa Catarina, que ainda está questionando se deve ser feita a licitação ou não, quanto pela empresa, foram rejeitados. Então, com isso, nós esperamos que a gente tenha essa decisão de forma definitiva, o trânsito em julgado, finalmente, dessa decisão. Então, a decisão foi nesse sentido, declarar nula aquelas autorizações e conceder o prazo para a licitação. Então, senhores, o que o Ministério Público quer demonstrar aqui, que nós estamos acompanhando a atuação da empresa, essa demanda com relação ao serviço aqui na comarca, tudo isso não está passando despercebido. Pelo contrário, o Ministério Público tem atuado nessa seara e está aqui para ouvir o que mais precisa ser feito e aceitar contribuições para a nossa atuação. Mas o mais importante de tudo, no entender do Ministério Público, é voltarmos à origem do problema, verificarmos que a questão da realização da licitação é imprescindível. Nós precisamos partir da realização de um contrato, onde, como o deputado já falou, isso traz segurança tanto para a empresa quanto para os usuários, quanto para o Estado de Santa Catarina, porque daí, sim, vão ser delimitadas todas as obrigações. Então, tudo isso que nós estamos debatendo aqui de questões ligadas à prestação de serviço, elas podem estar contempladas nesse contrato. Então, obrigação de gratuidade, do passe livre, de respeitar essa legislação, da fila preferencial, da organização da fila em períodos de pico. Então, são todas questões que devem ser abarcadas por esse contrato. Foi muita coincidência, parece que está tudo conspirando para que a gente consiga resolver essa situação, porque, acompanhando esse recurso, eu decidi instaurar esse procedimento administrativo lá na minha promotoria para acompanhar a decisão e tentar conversar com o Estado para que isso seja logo executado. E veio essa notícia da audiência pública. Então, penso que estamos todos no mesmo barco. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também deu uma decisão muito recente em relação a essa questão também da necessidade da licitação. também tem esse entendimento de que precisa licitação e que, enquanto isso, então, deve ser feito um contrato emergencial para que a gente não fique sem isso até que a licitação seja concluída, que nós sabemos que tem todo um trâmite burocrático. Mas a nossa intenção é conversar, e o Ministério Público aqui pontua, que está à disposição do Estado de Santa Catarina para conversar. Inclusive, nós já acionamos o nosso NUPIA, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público, para conversar, dialogar tanto com a empresa quanto com o Estado, para a gente realizar esses procedimentos o quanto antes. E nada impede que a empresa de navegação Santa Catarina concorra à licitação e ganhe. Como o deputado também falou, nós estamos aqui numa caça às bruxas. A empresa também pode concorrer, continuar prestando serviço, mas com cláusulas pré-determinadas no contrato, com toda essa previsão de que o serviço seja cada vez mais eficiente. Então, senhores, agradeço mais uma vez o convite, parabenizo por essa audiência pública e quero dizer que o Ministério Público está à disposição para escutar todas as demandas e para dialogar com os envolvidos para buscar a resolução de todas essas questões. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado à doutora Roberta Trentini Machado Gonçalves. Ela representa aqui o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, é a promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegantes. Parabéns pelo trabalho do Ministério Público Estadual, da promotoria, das suas colegas também aqui de promotoria, por esse trabalho bastante empenhado, bastante minucioso, e não há dúvida, o Ministério Público está de lupa em relação a esse tema, e essa audiência pública também vem ao encontro disso, dá mais elementos, como disse aqui a doutora Roberta, para subsidiar essas ações, esses inquéritos, esses processos que estão em trâmite. E como a doutora Roberta também bem disse, o casamento dos momentos acabou sendo uma feliz coincidência. em termos dessa ação judicial chegando a um desfecho, também a decisão recente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e aí na linha do tempo, em curto prazo, haveria um contrato emergencial elaborado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, e aí todos esses pontos que estão sendo trazidos pelo Ministério Público, pelas informações da comunidade, pelos elementos que essa audiência pública está coletando, isso tudo ajuda o Governo do Estado a preparar aquele contrato emergencial que vai lá na frente, seu espelho para daí sim uma licitação, uma concessão desse serviço. Eu vou pedir a equipe que faça o microfone chegar ao Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, doutor Diogo Roberto Rineberg, daí a gente passa do Ministério Público do Estado para o Ministério Público aqui de Contas do Estado de Santa Catarina, enquanto se prepara ali para essa visão do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, fazer aqui um registro de que essa audiência pública está sendo transmitida pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa, e muitas informações já estão vindo inclusive por esse canal, pelo YouTube, muitos textos, muitos relatos, muitos comentários. Então, tanto que virá aqui, daquilo que está sendo dito nessa audiência pública, quanto aquilo que está chegando pela internet. Ao final, a gente vai colocar mais um e-mail à disposição. Então, também esses relatos, para aqueles que estão nos acompanhando virtualmente pelo YouTube, no canal da Assembleia Legislativa, todos aqueles que estão escrevendo lá, saibam que tudo isso vai ser compilado, tudo isso vai ser coletado, e vai para essa ata, para esse grande compilado, para essa grande ata, com o que for trazido aqui, o que eventualmente não dê tempo aqui por e-mail, e aquilo que vier pelo canal do YouTube. Agora sim, doutor Diogo, obrigado pela presença, e aí a visão do Ministério Público de Contas a respeito desse tema. Primeiro dizer, deputado Napoleão, da alegria de ver esse assunto ganhar corpo, e passar a ser discutido em diversas esferas, simultaneamente, na pessoa de vossa excelência, também do deputado Scudillart. Gostaria de cumprimentar todos os membros aqui da mesa, autoridades, cidadãos aqui presentes, que, afinal de contas, são as pessoas que vivem o problema na pele todos os dias. Eu vou começar de trás para frente. Na segunda-feira da semana passada, o conselheiro Luiz Eduardo Scheren, ele insistiu bastante, preocupado em trazer uma decisão que servisse já aos fins dessa audiência pública, e aí o plenário se sensibilizou disso, e a decisão, então, foi exarada. Essa decisão, como já foi falado aqui, ela manda que, num prazo de 60 dias, a Secretaria de Infraestrutura e de Mobilidade providencia uma contratação, um contrato emergencial para terminar essa situação precária que já se arrasta há muito tempo. No Ministério Público de Contas, nós temos dois procedimentos, um de 2022 e um de 2023. O de 2023 foi uma provocação da Auresc, que é a Associação dos Usuários de Rodovias do Estado de Santa Catarina. Tem alguém aqui presente? Isso, exatamente. Quando nós fomos provocados por eles, nós descobrimos que o Tribunal de Contas já estava trabalhando a matéria também, e aí estamos monitorando o feito no Tribunal de Contas, para os padrões do processo de contas, que é o processo que informa aqueles procedimentos que ocorrem dentro do Tribunal de Contas, nós conseguimos produzir decisões com uma relativa rapidez. A doutora estava contando aqui da hipopéia que é, conseguiu uma decisão em 2014, estava tudo caminhando bem, em 2023 essa decisão não conseguiu se efetivar ainda. Vez ou outra, a gente consegue lá no Tribunal de Contas que alguma coisa saia um pouco mais rápido. Acho que vai ser o caso, e obviamente não é porque a decisão vem de lá, mas porque essa situação clama uma solução adequada. Tem uma meia dúzia de princípios que regem as concessões públicas, dois deles são extremamente importantes, que é o da modicidade, a tarifa não pode ser cara, e o da atualidade. Quando se concede, quando se permite o exercício de algum serviço público, ele não pode se dissociar da realidade que a sociedade está vivendo. É completamente inadmissível. Eu fiz questão de vir pela balsa agora, deputado, até porque, falando do contorno que teria que fazer por navegantes, quando eu saí de Florianópolis, a sessão plenária lá foi complicada, a gente estava julgando aquele processo dos respiradores do estado de Santa Catarina, aí saí tarde, aí coloquei no Waze lá, tá, se eu sair, quais são as minhas opções? Vir pela balsa, eu levaria uma hora e 46 minutos, ou passar lá por dentro de navegantes, no trevo lá que vai para o aeroporto, daria duas horas e 53 minutos, isso fala por si só, não tem outra alternativa. Agora, é inacreditável que depois de tanto tempo, eu nasci no Vale do Itajaí, sou blumenauense, e fui usuário da balsa na época que meu pai tinha uma casa aqui em Navegantes, o blumenauense gosta de vir para Navegantes, e a gente usava a balsa. E, depois de tanto tempo, e assim, não é nenhuma crítica a que o serviço continue sendo prestado dessa maneira, mas todos nós sabemos que há outras alternativas mais razoáveis. Não é razoável que num horário de pico você tenha que ficar naquela fila lá enorme esperando, você, ao entrar dentro da balsa, você não tem uma opção de pagamento, isso é, para dizer o mínimo, é bizarro. E, obviamente, isso é parte da solução, porque se isso não for implementado de maneira correta e a exigência não vier, a exigência contratual a ser estabelecida pela Secretaria de Estado não vier com um nível de detalhamento razoável, nós vamos encontrar, o problema vai continuar acontecendo, vai ser a filinha da maquininha para pagar no Pix. Eu não acredito que haja vontade do concessionário de comprar, sei lá, 20 ou 30 maquininhas para fazer com que elas passem simultaneamente pela janelinha do carro lá. Então, isso pode virar um outro problema, um problema das pessoas ficarem detidas mais tempo em cima da balsa. A travessia é relativamente curta, o serviço de cobrança, se ele não for feito com uma certa eficiência, talvez ele já possa e deva começar lá na rodovia, quando os carros estão parados lá esperando, nós vamos trocar um problema pelo outro. a gente vai trocar tempo da nossa vida, que a gente doa para um serviço que não está sendo prestado a contento, como contrapartida desse serviço mal prestado. Quer dizer, vamos trocar o problema de não podermos pagar de uma maneira atual com o tempo da nossa vida gasto de maneira inapropriada. Então, embora haja, sim, essa confluência de coisas positivas, que eu acho que mostra uma tendência da coisa se resolver, a gente não pode se cuidar ainda, porque o que está ruim pode ficar pior. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Diogo, que representa o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Para finalizar essa etapa inicial aqui, técnica e institucional, passo para o procurador jurídico da Agência de Regulação do Estado de Santa Catarina, Aresc, o doutor João Marcelo Zapellini. Boa noite, presidente, deputado Napoleão. Boa noite a todos que estão presentes. Eu vim hoje representando o presidente João Grando, João Carlos Grando da Aresc, que, por motivos médicos, não pôde estar presente, mas, diante da importância do tema, nos pediu que estivesse presente aqui. E vou ser breve, mas, coincidentemente, como a promotora falou que as coisas estão conspirando, na semana passada nós estivemos no gabinete, lá na Aresc, do deputado Cadorim, esqueci o primeiro nome dele agora, Matheus Cadorim, que é de Joinville e que também nos levou lá para tratar da pauta do Ferribolt e também construir uma legislação no Estado. E a Aresc lá se colocou à disposição porque a agência regula os serviços públicos, passa pelo gás, energia, assinamento básico, mas também, depois da incorporação do DETER, os transportes públicos intermunicipais. Então, nós, com a necessidade de ter um contrato em mãos, que é como a gente pode agir com o contrato, fiscalizar o contrato e aí fiscalizar a modicidade tarifária, como o senhor falou, a atualidade do serviço prestado. Enfim, a gente se coloca à disposição, desde já, não só para construir esse contrato, para ajudar o corpo técnico da Aresc, que é um corpo técnico reconhecido nacionalmente, muito competente, mas também para figurar no contrato como agência de fiscalização, de regulação do serviço que for prestado. Então, agradeço e que a gente evolua no tema, porque a costa catarinense, ela precisa desse serviço, para que a gente possa evoluir também em outros modais, mais inteligentes até. Obrigado. Obrigado, então, ao nosso querido doutor Murilo José da Conceição. Perdão, ao doutor Zappellini. Estou de olho aqui no doutor Murilo. Obrigado, doutor Zappellini da Aresc. Vamos passar a palavra, então, para a Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, a nossa querida Presidente Anne. Ela faz um trabalho importante, é servidora de carreira, desde que começou a vida profissional, sempre trabalhando na Fundação Catarinense de Educação Especial, porque ela é muito vocacionada nesse tema. A Fundação Catarinense cuida dessa questão, das pessoas com deficiência, promove essas políticas públicas, tem um trabalho muito assertivo. Enquanto ela se prepara, são 8h16, naquele microfone ali do meio, nós vamos disponibilizar um microfone para a comunidade. Então, eu peço que quem, mais ou menos, já tenha interesse de fazer uso da palavra, vá se organizando, para que a gente possa, então, ouvir pessoas aqui da comunidade. O ideal, é claro, quem puder dizer seu nome, a entidade que representa, ser conciso, seja na crítica, seja na sugestão, seja na ponderação. E isso a gente vai fazer até por volta das 8h50, para daí ouvir, sim, o Murilo, que representa aqui a NGI Sul. É sempre bom ouvir os dois lados da moeda. E como eu disse, daquilo que a gente ouviu de todo esse corpo técnico, institucional, e tudo aquilo que eventualmente virá da comunidade, nós vamos, com certeza, contribuir. Seja para os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, e com a própria Secretaria de Infraestrutura para a feitura desse contrato emergencial. Nossa querida Presidente, Giane, vai nos falar um pouquinho sobre a organização das gratuidades, a sua visão e a sua sugestão aqui para encaminhamento. Boa noite, deputado. Boa noite, deputado Napoleão. Em seu nome, eu cumprimento os demais componentes da mesa. Dizer que, como cidadã itajaiense, que presenciei o início do trabalho do Ferri Bolt, a gente tinha uma realidade muito diferente anos atrás. Talvez, lá naquela época, o serviço prestado atendia a necessidade daquela comunidade. Mas, com o crescimento populacional, a gente vê que hoje a estrutura física já não contempla mais. E aí a gente tem os problemas já apontados aqui da falta da possibilidade até de melhoria em função da localização. Quando a gente vê a beira Rio e Itajaí, a gente já não tem muito espaço, não sei pensar em aterro e outras possibilidades. A Fundação sempre esteve à frente desse processo como o órgão que diz quem tem direito ao passe livre, no direito ao benefício gratuito. A lei do passe começou em 1983 e, naquela época, não se questionavam muitas coisas. Tínhamos um público mais restrito às pessoas com deficiência. Tínhamos só a deficiência física, intelectual, visual e área da surdez. E aqui eu cumprimento o Fabene, Humberto, dos doentes renais, que hoje vem aumentando o número de beneficiários. Nós temos hoje mais de 40.667 pessoas com direito a esse benefício, sendo que 25.400 atualizados, cadastro em dia. O que a gente precisa pensar? A lei já tinha gratuidade no seu início. Em 2017, com a consolidação da lei, se tirou e entrou na questão do mérito dos 50%, corrigidos agora, mas com outro problema na lei, que ela fala que pode ser com apresentação ou da carteira ou de um laudo. Nós, técnicos, às vezes, temos dificuldade de, só por um laudo, identificar. A gente precisa dos especialistas e não é um cobrador que vai identificar se a pessoa tem direito ou não. Até tentamos num disque, ali pela fundação e a instituição, mas não é dessa forma. Então, desde 2021, a gente vem sentando, nós fomos procurados, tem a Juliana, que é mãe aqui, que nos procurou. A empresa fez uma conversa, mas aí entra a questão dos direitos da parte. A fundação entra com o direito, a infraestrutura entra com o contrato e a legalidade, e a proponente, no caso, que faz o serviço, entra com a possibilidade. Nessa roda de conversa, a gente teve alguns encaminhamentos. A questão da preferência, quem tem a preferência. Eu sei que a empresa até faz a questão de um pisca-alerta, que a gente tentou botar na lei, mas a gente barra na questão da lei de trânsito, para que serve o pisca-alerta, que não deveria ser usado para isso. E aí também quem tem direito? Há uma criança autista que está em crise, há uma criança que está passando mal, uma pessoa que está em tratamento de câncer, ou até o próprio doente renal, que quando sai de uma sessão, extremamente debilitado, precisando chegar em casa. Então, a gente barra nesses princípios. E aí a gente tentou resolver, mas não conseguimos, pela questão da dificuldade de espaço físico. Existe hoje, de certa forma, uma cultura já criada de que usa-se o pisca-alerta para mostrar a necessidade do atendimento prioritário. E aí uma outra situação que não acontece só aqui, mas no Sul e Joinville vem acontecendo, a lei fala do benefício à pessoa do passe-livre, e não do automóvel. E aqui, quando falamos em ferry boat, eu não vou ter uma pessoa... A pessoa não vai sair do seu carro e vai andar. Ele vai entrar com um carro. Um deficiente físico tem um carro adaptado, um deficiente visual vai ter uma pessoa dirigindo por ele. E precisamos arrumar essa situação do carro, mesmo sabendo que temos denúncia de que o pai trabalha com Uber, sabemos de tudo isso. Então, uma sugestão que nós trazemos a essa questão de se tratar de um carro, a pessoa tem o direito pela carteira. Eu acho que é interessante a empresa pensar, assim como temos as vagas de estacionamento, que se cria um cartão, por que não pensar nesse cartão para o carro que vai acessar? Então, ele tem direito à carteira, e aí você vai botar no carro da pessoa que está levando o direito à pessoa com deficiência, porque daí já fica uma identificação, vocês podem enumerar, botar a pessoa que tem direito, acho que é melhor do que um adesivo, dar a questão de um cartão para identificação. Então, isso é uma sugestão que nós trazemos para resolver essa situação e que muitos vêm dizendo, quando se pensou na lei, não se pensou nessa questão de carro e tudo mais. nós confirmamos a necessidade dessa organização, os beneficiários estão sendo respeitados, depois que houve alteração da lei na questão da gratuidade, ela vem aparecendo, mas precisamos, sim, resolver essa questão da preferência, e fica a sugestão do cartão como identificação do automóvel para não gerar contratempos e dizer que não é esse carro ou isso. Então, eu não quero me adiantar, quer dizer, tomar mais a palavra, acho que a gente precisa ser direto ao ponto, parabenizo, acho que precisávamos desse momento para resolver essa situação e ouvir as partes, e lamento que a infraestrutura das pessoas responsáveis pela lei, que está junto com a gente escrevendo, a Aresk é mais a fiscalizadora, mas existem pessoas lá dentro que poderiam estar auxiliando nesse processo. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, nossa presidente, pelo carinho e pelo profissionalismo. Então, há uma série de inscritos, vamos respeitar aqui a ordem da fila, então todos terão a oportunidade de ser ouvidos. A gente pede até para isso, para que todos possam dar a sua opinião. Só diga, e isso é um detalhe importante, o nome, a cidade, a eventual entidade que esteja representando, porque, como eu disse, está aqui o pessoal da taquigrafia, eles fazem um belo trabalho, eles fazem a ata. Então, esse é um material institucional muito importante, as falas aqui são muito importantes para realmente a gente dar conta do recado em relação a esses encaminhamentos e, ao final, a gente vai ouvir também, obviamente, a NGI Sul. Então, vamos seguir ali a ordem que o protocolo determinou. Embora conheça o nosso querido Sérgio Popper, mas nome, entidade, cidade, e a gente pede até dois minutos para que todos possam ser ouvidos em tempo hábil. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Eu sou o Sérgio Popper, representando a Auresk, que é a Associação dos Usuários das Rodovias, Hidrovias e Aerovias. Então, eu venho aqui, eu vim com uma porção de demandas a falar, mas, como já quase que comentamos todas, vocês comentaram de todas a respeito, eu acho que eu não preciso mais contar a história nenhuma, que eu ia passando lá e aconteceu e acontece. Inclusive, eu fiquei preso durante... cadeirante, fiquei preso durante 20 minutos para arrumar um dinheiro para... e o Ferrebol não saía do lugar. Ele preferiu não ganhar dinheiro e ficar me segurando. Aí, um mocinho lá arrumou um dinheiro, passei um pix e daí resolveu. Isso é uma das coisas que a gente tem que deixar falado. A participação nossa na discussão, vocês já notaram que o nosso amigo falou a respeito. E a outra demanda, que não foi comentada aqui, é que hoje, quando eu falei que a gente estava vindo aqui, eu passei em um comércio, dois comércios ali em Itajaí e dois empresários pediram para eu ser porta-voz deles, porque os funcionários deles, que são de navegantes, eles precisam comprar um ticket, um passe. E esse passe, a pessoa tem que comprar todo mês. E tem que ir lá para comprar o passezinho. E leva de duas a três horas, às vezes, na fila, que ele poderia estar trabalhando. na verdade, o pessoal do Ferreboto, eles não têm a tranquilidade nem de arrumar um horário para as pessoas que trabalham receber. E eu acho que hoje, com a modernidade, todo ele poderia ter um cartãozinho e isso aí poderia ser feito tudo automático. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Quero agradecer a todos vocês da mesa e a todas as pessoas que estão presentes. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Joselaine Braga. Eu sou advogada aqui da subseção da OAB de Navegantes. Hoje eu estou aqui representando a nossa comissão temática que a gente montou exclusivamente para tratar sobre os problemas do Ferreboto. Então, com a comissão do direito do consumidor, da pessoa com deficiência, do direito digital também da lei de proteção de dados. Hoje eu abro a minha fala chamando a atenção das autoridades, da empresa e da população civil aqui presente para outro assunto urgente a ser debatido, diante dos serviços prestados pela empresa NGI Sul, mais conhecida como Ferreboto, quer seja os direitos da pessoa com deficiência e a lei geral de proteção de dados. Por que eu trago a lei geral de proteção de dados? Porque hoje toda pessoa com deficiência que vai fazer a travessia do Ferreboto é obrigada a preencher um formulário e este formulário coleta dados pessoais e também dados sensíveis. Eu até trouxe um exemplo aqui desse formulário. E não é só o preenchimento do formulário. O que acontece é que os funcionários, os colaboradores da empresa, estão coletando através de fotografia, provavelmente com o telefone pessoal deles, tanto a foto da carteirinha do deficiente, bem como do laudo do atestado. Então, é algo gravíssimo que está acontecendo. Uma vez que provavelmente a empresa não está implementada, não está adequada à lei geral de proteção de dados. dados pessoais e dados sensíveis, que é pior ainda. Isso. Até vou colocar aqui. As informações como o nome, o CPF, o telefone, a placa do carro, o modelo do carro, hora e horário, se você é o responsável pela pessoa, a assinatura, o número da carteirinha e o SID da doença. Ou seja, toda vez que a pessoa faz essa travessia, independente da quantidade de vezes por dia ou por semana, é coletado todos esses dados. E é batido foto todas as vezes. Foi questionado o funcionário da empresa o que ele iria fazer com essa foto. e ele informou que é compartilhado num grupo que a empresa fez. Então, qual segurança que a empresa está me dando com quem ela está compartilhando esses dados? imagina, essas pessoas já sofrem diariamente preconceitos e também golpes. Hoje é tudo digital. Eu não sei com quem esse colaborador compartilha os dados pessoais e os dados sensíveis. Perfeito. Então, através disso, da nossa subseção aqui de navegantes, já fica a nossa denúncia para o Ministério Público e para as demais entidades. A empresa sugere o cessar total dessa coleta de dados, uma vez que é irregular. e também... Só um minutinho. Ah, tá. Uma outra coisa. A gente entende que o Ferribolt necessita fazer essa fiscalização para saber a quantidade de travessias, mas não dessa forma. Não pode ser feito dessa forma. O que a gente sugere, a doutora já até sugeriu a carteirinha, mas eu creio que isso também traria algumas limitações para as pessoas que não são daqui da nossa cidade. Quando for fazer essa travessia, ela não vai ter essa carteirinha, então, provavelmente, ela vai ter esse empecilho. Perfeito. Uma outra coisa também que eu gostaria de estar relatando é que falta um pouquinho de humanização para os funcionários da empresa, uma vez que, quando eles duvidam daquele atestado, eles já chamaram o usuário de mentiroso. Então, assim, a gente pergunta qual o conhecimento que ele tem para dizer se o atestado é verdadeiro ou não, se a pessoa tem aquela limitação ou não. Um exemplo são os deficientes renais, que eles devem passar três vezes na semana, quatro, dependendo do tratamento dele. E algumas limitações que já foram impostas foram a cobrança do companheiro, que está dirigindo o carro. A outra foi, no final de semana, eles quiseram limitar somente de segunda a sexta. E aí também tem o tratamento nos sábados. E aí toda essa situação vexatória que os deficientes físicos passam. Por quê? Porque o renal crônico não é uma deficiência aparente. Então, ele não está ali porque ele quer... Olha as duras penas que ele chegou para ele estar nesse benefício hoje. Ele abriria, provavelmente, mão de tudo para ter a saúde dele de volta. Obrigado, Joselaine. Então, fica aqui a nossa denúncia. Ministério Público, contamos com vocês. E a empresa, a gente também sugere para que ela entre em contato com a ANPD para fazer esse relatório de incidente de dados que está acontecendo. Obrigado. Boas sugestões. Joselaine Braga. Obrigado, doutora Joselaine, que representa aqui a OAB Local. Só peço o nosso respeito aqui ao tempo de até dois minutos, para que aí todo mundo realmente possa ser ouvido. É um tempo muito curto, deputado. Portanto, o problema tem que falar do Ferry Boat. Meu nome é Júlio Bento, sou jornalista, sou morador aqui da cidade. Utilizo frequentemente o Ferry Boat. Eu vim aqui falar de algumas situações que até todo mundo já citou. Essa é a quarta audiência pública que eu falo aqui do Ferry Boat. E até agora não se viu nada vindo de soluções nesse problema. Mas agora o Tribunal de Contas do Estado vai determinar, e quem sabe a gente comece a ver eles aceitando Pix e Cartão. Eu quero aqui fazer um AD na colocação. Hoje é um funcionário, no máximo dois, aqui no Ferry, que trabalha. Bota mais gente para trabalhar que dá assim para aceitar Pix e Cartão. Chega dessa palhaçada hoje. Nós estamos no século XXI. Há 50 anos atrás o homem foi à lua e o Ferry Boat não aceita cartão ainda. Tá, vou passar para a Ferry, que eu tenho mais o que falar aqui ainda. E eu quero aqui botar um áudio da fala de um vereador, ex-funcionário do Ferry Boat. Hoje ele é presidente do Sindicato do Trabalhador, que ele fala que tem político que vai pegar negocinhos no Ferry Boat. Ele falou aqui em uma sessão da Câmara. Eu quero aqui falar. Quer ver se eu aumento só o volume um pouquinho? Toda a vida de repúdio em uma empresa que muitos políticos aqui de navegante toda a vida pegaram um negocinho ali e agora vêm fazer... Isso aí foi numa audiência que pediu uma moção de repúdio contra o Ferry Boat, por conta de todo esse cumprimento. Já foi cansável as denúncias que eu fiz na quarta promotoria de falta de respeito à estrutura precária, sem lona, chovendo dentro. Hoje o cadeirante molha mais dentro da embarcação do que fora. É um absurdo o que eles oferecem. Eu quero aqui conclamar ao deputado e aos demais parlamentares abrir uma CPI contra o Ferry Boat. Já passou da hora de investigar. Não é uma coisinha ou outra. É constante os de respeito à lei, os de respeito aos direitos. E, sim, está na hora de mexer nesse vespeiro. Chega. A audiência pública já é a quarta e, até agora, nada. Até agora, nada. Acabei aqui de ser intimado em uma ação de um chefe do Ferry Boat porque eu peguei minha câmera junto com outro colega, peguei a maquininha de cartão e provei que a maquininha de cartão funciona, sim, dentro do Ferry Boat. Ele me ameaçou pelo WhatsApp e agora me processou, achando que vai me intimidar. Vou continuar denunciando, vou continuar expondo e eu espero que aqui a LESC tome uma atitude e abra uma CPI para mexer no vespeiro dessa empresa que é uma máfia que se instalou em Navegantes. Obrigado pela participação. Próximo orador. Boa noite. Meu nome é Cristiano Moreira, represento o Instituto Caracol aqui em Navegantes. Eu sou professor do Instituto Federal Catarinense e Campus Camboriú. Temos aqui uma bela sequência didática para apresentar em sala de aula, caso a Secretaria de Educação queira aproveitar para trabalhar a questão de margem, estado, apropriação de espaço público e distribuição democrática de acesso. Mas são dois pontos que eu quero mencionar aqui, deputado, que o deputado Nobre já comentou no início, sobre a questão da gratuidade. Eu não consigo, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, mesmo que fosse professor de física e da equipe do Oppenheimer, dificilmente conseguiria chegar no campus de Camboriú sem passar por Itajaí. E eu não tenho direito a esse passe. Outro fator, para ser bem breve mesmo, essa travessia é feita há décadas nesse rio. Na mitologia grega, o sujeito paga uma moeda ao caronte quando ele morre para atravessar o outro lado. Nós pagamos todos os dias dinheiro do nosso bolso para fazer essa travessia, e não há um retorno de responsabilidade social para o município. Então, isso para esse pensamento de um novo termo de referência, que haja um acordo, um ajuste, para que seja devolvido para a comunidade algo de responsabilidade social, projetos sociais, de educação, de cultura, desse montante, que não deve ser muito pouco, da empresa para a comunidade. Que haja uma contrapartida nesse próximo ajuste. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite, presidente. Sou Francisco, morador aqui de Navegantes. E usuário, um dia sim, outro também, do Ferry Bolt há uns 14 anos, no mínimo. Então, eu atravesso esse Ferry Bolt. É uma situação constante que a gente vê um serviço... Já foi pior, vamos dizer assim, mas ainda continua um serviço péssimo ao usuário. Aqui eu queria fazer um histórico de audiências públicas. Aqui eu me recordo a audiência de 2013. Até que essa audiência objetivou a ação civil pública do Ministério Público, que hoje, 10, praticamente 10 anos depois, ainda estamos lá no STJ brigando, o Estado de Santa Catarina ainda brigando para que não se realize a licitação. E, falando em licitação, me recordo que foi lançado um edital, o Tribunal de Contas assustou esse edital por uma série de irregularidades que o Estado de Santa Catarina, ao elaborar o edital, parece que até é proposital, fez um edital com erros primários. Me chama atenção a questão de um contrato emergencial. Porque esses contratos emergenciais, a gente percebe na administração pública, que eles vão se perpetuando até fazer essa licitação. E aí, me recordo, em Itajaí, por mais de seis anos, o contrato emergencial do transporte, até que surgisse uma licitação definitiva. Presidente, não teria como não falar o local aqui da audiência. Acho que, do tamanho, da importância, a Câmara de Navegantes ficou pequena diante da necessidade do cidadão se manifestar. E, como o deputado Emerson falou ali, que é o representante aqui do fórum da ANFRE, e haverá uma audiência pública sobre a BR-101. E, hoje, quando tranca a BR-101, Navegantes vira um verdadeiro inferno. O cidadão, a BR-101 é o grande gargalo, e, antes de pensar em resolver um túnel, enfiar 90 milhões embaixo do rio, pense em resolver a BR-101, porque é o gargalo de muitas cidades, não somente Itajaí e Navegantes, mas o usuário que precisa da BR-101 o dia todo. Falando em ANFRE e até em Promobis, a gente percebeu que vários prefeitos da ANFRE viajaram o mundo todo com o dinheiro da ANFRE. E quem paga a ANFRE são todos os municípios com o nosso dinheiro. Eles não conseguiram verificar uma solução de travessia, que até a própria ANFRE gosta tanto de consórcio, criem um consórcio e estatizem esse serviço de travessia, já que o Estado paga para a empresa, só esse ano que o Estado de Santa Catarina pagou para a empresa, dados do Portal da Transparência, R$ 1.684.000. Então, é dinheiro nosso, fora o dinheiro do usuário que paga todo dia. Por que esse serviço não é gerido pelos municípios, assim como acontece em Araranguá? Lógico, lá a travessia é entre uma cidade apenas, e guardadas as devidas proporções, a infraestrutura da travessia, o ferry boat de Araranguá aceita Pix. é bem precário mesmo, é uma travessia precária, mas paga a balsa com Pix. Ok. E, para finalizar, só o último dado aqui... Opa! Não, era isso, era realmente sobre a audiência da BR-101 ali. Obrigado. Obrigado. De Joinville, o vereador Pastor Ascendino, e peço a observação do tempo para que a gente consiga realmente ouvir todos os interessados. Boa noite, deputados do Sadoval Napoleão, aos demais deputados, ao presidente aqui da casa, o Gabriel, minhas autoridades, os que estão aqui presentes. Eu sou vereador da cidade de Joinville, e vim aqui nessa audiência importante também para dizer que Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, e nós estamos sofrendo com a mesma situação com a empresa, hoje, chamada F. Andrés. Então, esse vereador já fez duas moções para a LESC, a primeira determinando o pagamento através de Pix, crédito de crédito, porque é um clamor da população. Fiz uma moção para a LESC pedindo também para que houvesse multa para o desenvolvimento da lei, porque lá em Joinville também a lei não existe, eles não cumprem a lei, é um descaso com as pessoas com deficiência, só se cumpre a lei para aqueles que estão a pé, como falou ali agora há pouco, quando está com o carro no automóvel, não tem, a lei não se cumpre. Prova disso, que para ajudar essas pessoas, fui autor de uma lei em Joinville, fiz uma lei para colocar a questão dos automóveis, e a lei foi aprovada na casa, mas não vale de nada. Então, eu peço aqui aos deputados, peço aqui às autoridades, que em Joinville é um descaso, é um descaso. As pessoas com deficiência são ignoradas, eu já fui lá, conversei, deputado Napoleão, várias vezes com a empresa, debocham da cara das pessoas que têm deficiência. Isso é um crime, isso é um crime. Então, eu vim hoje aqui, deputado, clamar também por Joinville e parabenizar pela sua atitude. Obrigado. Obrigado, vereador. Vamos levar também esse assunto adiante, com toda certeza. Boa noite. Meu nome é Heron Miranda, represento o Conselho da Cidade de Navegantes. Saúdo aí o nobre deputado, essa iniciativa que esperamos, com esse peso todo, Tribunal de Contas, Procuradoria, nossa procuradora, que realmente nós cheguemos a uma solução. Porque a minha pergunta que eu faço é para as pessoas um pouco mais humildes. Eu quero perguntar se o passe do ferro e bote é um direito ou é uma esmola. Porque nos parece ser uma esmola, do jeito que somos tratados, tanto pelo Governo do Estado, pelo DTE, como pelo serviço, que acaba refletindo no serviço da operadora. Ela nada mais faz do que ela copia o Governo do Estado. Como disse o nobre deputado, são 12 mil usuários. Só para vocês terem uma ideia, são apenas dez dias, três guichês, das 11 às 17 horas, que podem recolher o passe. Ou seja, isso encerrou agora no mês de agosto, sexta-feira, dia 25. Esse mês vai até 31. Ou seja, aqueles coitados que não conseguiram tirar o passe vão ficar sem o direito. Então, não é um direito. Isso é uma esmola. Isso é uma esmola. Boa consideração. Eu gostaria de ponderar só mais algumas coisinhas aqui. Passe de bicicleta. Poderia botar a foto por gentileza? Porque uma imagem fala mais que mil palavras. Esse aí... Gostaria que vocês observassem a foto ali. Esse aí é um pequeno horário de pico. Por quê? Apenas duas chancelas, duas para moto. Para carro. Você está dentro do carro, confortável. Agora, você imagina isso em dia de chuva e as tempestades que nós estamos tendo. E eles são obrigados a ficar expostos dessa forma. Passe de bicicleta. Meu filho estuda na IFES, de Itajaí. Ele tira um passe de bicicleta. Os senhores sabiam que ele não pode passar pelo pedestre em dia de chuva? Ele deixa a bicicleta e vai de ônibus. Mas a empresa obriga ele a ficar naquela fila. Porque o passe dele é de bicicleta e eles não botam funcionário para fazer triagem de passes. Obrigado pelo relato. Então, isso é um absurdo, gente. Do jeito que ela trata, a travessia era para ser um atrativo turístico e não um tormento como a empresa faz. Obrigado. E essa ponderação foi bastante importante do nosso querido presidente do Conselho da Comunidade. porque aqui tem um tema que também envolve um órgão do Executivo, que no caso é o Deter. E a gente vai também fazer essa frente porque realmente o pro-presidente antes da audiência me mostrou a tabela dos horários. É, de fato, inaceitável. É ridículo. A vontade, querido. Até dois minutos. Olá, boa noite. Eu represento praticamente todos os estudantes da rede pública estadual, tanto de Itajaí, tanto de navegantes, que ambos os lados, uns trabalham aqui e estudam lá, e ambos trabalham lá e estudam aqui, e vice-versa. Enfim, já está claro o desentendimento entre o poder público e esse serviço que é prestado a nós. Portanto, eu digo a vossas excelências que a cidade de Navegantes já está há 30 anos já discutindo essa questão, que já deveria ter saído do papel há muito tempo. Temos registros desde 1910 dessa travessia, de lá para cá. Há mais de 120 anos estamos nessa lerdeza. É curial. Nossa população não está aguentando mais. Principalmente nós, estudantes, que só queremos estudar e construir o nosso futuro. E os senhores simplesmente estão ignorando a negligência do Estado perante essas questões. Eu, por exemplo, perdi um emprego por causa dos atrasos da empresa NGI Sul. Eu estou desempregado há mais de dois meses por causa dos atrasos que eu chegava. Eu trabalhava em um restaurante em Balneário Camboriú e fazia essa travessia de ida e volta todos os dias. E quase todos os dias eu chegava exatamente às 7h10 da noite na escola onde eu estudo, Adelaide Conte, lá no bairro Machados. Então, imagina o trajeto que eu fazia. Todos os dias eu saía de casa às 7h30 da manhã e chegava somente às 11h da noite. Boa parte desse tempo é perdendo tempo, na verdade, nessa travessia que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Então, é curial que os senhores tomem providências as entidades jurídicas, as entidades legislativas e tanto também executivas que estão aqui presentes, que já deveriam ter tomado providências a esse caso. Então, a população que está aqui presente, é muito importante que vossas excelências tenham o conhecimento, que para mim também, ao meu ver, é o maior esquema de lavagem de dinheiro que esse Estado já viu. Então, eu peço que vossas excelências tomem providências no que está acontecendo, porque o Estado de Santa Catarina é um Estado maravilhoso como esse, uns índices de educação incríveis, um Estado de segurança pública, onde a educação é maravilhosa, onde a saúde pública também é divina, e não podemos mais continuar, deputado, com esse problema. Obrigado. Muito obrigado. Estamos na reta final dos inscritos. A gente pede a observância do tempo para que a gente possa dar os encaminhamentos finais. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia Bárcia Lopes. Eu sou moradora de Navegantes. Peço desculpa, porque estou bem nervosa. Espero conseguir ser sucinta. Moro em Navegantes há 33 anos, desde 1990. E, desde 1990, eu sou usuária do transporte público do Ferribote. Eu estudava em Itajaí e morava em Navegantes. E assim foi quando eu comecei a minha vida profissional, no ano 2000, todos os meus empregos sempre em Itajaí e morando navegantes. Ou seja, eu conheço bem, falo com propriedade, eu passo o Ferribote todos os dias, no mínimo duas vezes, às vezes quatro, até seis vezes, que eu chego a vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar. E meus três filhos nasceram em Itajaí. Falou a questão de ambulância. É muito importante realmente a questão do Ferribote. É ágil chegar no centro de Itajaí, do centro de Navegantes. Realmente é o mais rápido, em cinco minutos, menos de cinco minutos, você pode estar lá. Eu trouxe a reclamação até a doutora Roberta. Foi a única que tocou na palavra até agora do que é a minha motivação de vir aqui hoje à noite. É a questão do fumo no Ferribote. Temos leis federal, estadual e municipais dos dois municípios. Mas o que eu posso dizer é que não é cumprida. E fecham os olhos. Não é fiscalizado. Eu tenho fotos para não mostrar, não dizer que estou louca ou inventando. e, inclusive, eu já sofri de tudo que é tipo de violência emocional, física, inclusive, tentando alertar os usuários pela questão de proibição no transporte público. Aí, já recebi todas as respostas, tipo, ah, aqui é aberto. Ah, inclusive no saguão de espera também fumam durante a travessia. Os fumantes em si acreditam, porque eles não têm realmente noção da lei, na quina do Ferribote eles se utilizam lá como fumódromo. O alá, eu estou falando com propriedade. Eles utilizam o cantinho do Ferribote como fumódromo. As xepas que eles utilizam do final do cigarro, não vou entrar na questão ambiental, porque eles jogam no rio. As que não caem no rio, caem dentro do Ferribote. Coitada das moças da limpeza. Eu tenho uma foto aqui, inclusive, que eu tenho fotos de anos. Inclusive, eu estive aqui nesta mesma casa legislativa, numa audiência pública, para discutir a questão do Ferribote em 2007. E nessa audiência, que foi difícil achar a data, eu achei numa ata também da Alesc, a data para poder procurar. Sim, eu nem lembrava, mas eu estava grávida. Eu vim aqui nessa audiência pública e fiz a reclamação dos fumantes. E o que mudou de lá até hoje? Nada. Eu tenho uma foto do dia 23 de agosto que mostra xepas de cigarro ao lado do que diz aqui ser o sistema de combustível, que tem uma foto proibido fumar. Xepas de cigarro, inclusive xepas de cigarro, ao lado dos coletes salva-vidas, que, se pudesse talvez não ter apagado, poderia ter acontecido uma coisa muito grave de incêndio no Ferribote. É o que me traz aqui também a segurança... Muito boa observação. A segurança dos transeuntes com os fumantes, porque também tem a saída da refrigeração dos motores do Ferribote. Ali eu já tenho inúmeras fotos de xepas de cigarro, inclusive fumantes. Está registrado. Eu falei com fumantes, já recebi ameaça de integridade física, inclusive uma... Eu falei, moça, não pode fumar, e ela falou, te pego lá fora. Eu fiquei tão nervosa naquele dia que eu fui fazer uma queixa na administração do Ferribote e o funcionário Shell, que me atendeu, recomendou que eu fizesse um boletim de ocorrência. Dito, eu fiz isso, um boletim de ocorrência. Só que não deu para frente, porque sumiu aquela moça, que me ameaçou fisicamente que ia me pegar lá fora porque eu falei que não podia fumar. Os funcionários do Ferribote não... Na teoria, eles têm que avisar os fumantes, mas eles fingem que não vêm, porque são inúmeros os casos. Obrigado, Viúna. Eu agradeço a atenção. Obrigado. Vamos para a reta final. Boa noite. Meu nome é Gustavo Ribeiro. Eu sou morador do bairro São Pedro, aqui de Navegantes. Atravessei o Ferribote durante 17 anos, todos os dias. Mais de duas vezes, às vezes quatro, seis. E, inclusive, muito obrigado à moça que me antecedeu, que já falou um pouco sobre a questão do cigarro. E eu sou biólogo especialista em educação ambiental. E eu acho um absurdo que, em tantos anos que essa travessia acontece, e a gente não tem um controle sobre a poluição que é causada, poluição aquática, poluição atmosférica, poluição sonora. Então, a gente não tem um monitoramento, a gente não tem um relatório de impacto ambiental, que é causado todos os dias, é um crime ambiental todos os dias, a cada travessia. Então, se a gente for calcular quantas travessias são feitas e qual é o impacto, a gente vai ter aí alguns números bem assustadores. E é muito importante que a gente tenha essa transparência para que a gente saiba como isso também pode impactar na saúde pública de ambos os municípios. E nada é feito. Quando a gente questiona, não tem um programa de educação ambiental, um programa de monitoramento de impacto. Então, a empresa tem zero transparência e os moradores esperam que, nessa licitação, nessa nova forma que for feita para regularizar a travessia, que isso seja colocado no contrato, porque a gente precisa dessa segurança, porque o impacto ambiental também vai acarretar problemas de saúde pública, que gera mais gasto para o município. Bem observado, Gustavo. Obrigado pela contribuição. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Cumprimentando o deputado Napoleão, cumprimento toda a mesa. Meu nome é Serino Cabral. Estou aqui representando o Lions Internacional, mas também representando a Federação das Amas de Santa Catarina, e também aqui juntamente com o nosso amigo Sérgio Auresk, do qual a gente agradece a deferência do nosso procurador de contas que iniciou esse procedimento lá no tribunal. Vou ser bem técnico aqui, e eu só gostaria de falar alguns temas que já foram tratados aqui. Sobre a facilitação dos usuários no pagamento, já foi comentado. Os valores cobrados nesse novo contrato, acho que é importante a gente saber qual é a fórmula do cálculo que é utilizado, do porquê que nós pagamos R$ 9,00, de porquê que o pedestre paga R$ 1,00 e pouco ali, entendeu? A gente precisa saber disso aí. As dificuldades da gratuidade para os portadores de deficiência e dos pacientes de hemodiálise e químio. Há uma culpa recíproca aqui também do Estado de Santa Catarina, porque tudo cria-se a lei para dar o acesso. Eu fiz hemodiálise durante nove meses, hoje estou transplantado renal. Juntamente lá com a Assembleia, a gente fez um trabalho para que a gente conquistasse esse direito da passagem gratuita de veículo, não só próprio quanto também de terceiros. Mas o Estado também não se posiciona quanto à facilidade. A empresa diz que espera pelo Estado. O Estado não tem um local, um escritório aqui, para que a gente consiga fazer essa carteira. Enfim, nós precisamos facilitar isso para o nosso usuário. Inclusive, os próprios portadores de deficiência sofrem, porque quando não tem uma caneta para preencher aquele papel, são humilhados, são escorraçados. Então, a gente precisa olhar muito com carinho isso aí. A facilitação e informatização do sistema de passe livre. Hoje, estudante e trabalhador recebem aquele número X de passos para atravessar, mas o Estado não tem controle nenhum se aquele usuário utilizou ou não utilizou. No final das contas, ele acaba pagando por algo que, às vezes, só entregou. E, em pleno século XXI, com o sistema informatizado, a gente já poderia ter um sistema de cartão magnético. O trabalhador tem que deixar um emprego para ir lá comprovar que está trabalhando. Isso é vergonhoso para nós. Isso tem que ser trabalhado aqui nessa comissão, que, infelizmente, essa Assembleia Pública já foi falada aqui, a audiência pública já não é a primeira. E eu gostei também que a comissão, por ser o Poder Legislativo, e está aqui também o Tribunal de Contas, através do Departamento de Contas e também o Ministério Público, verificar a responsabilidade do Estado na omissão da fiscalização dos impostos gerados, por conta não só da questão da forma de pagamento, que só recebe dinheiro, mas também com relação à própria forma do passe livre, porque o Estado acaba sonegando ele próprio. Então, acho que a comissão tem que ir muito mais a fundo para poder investigar essa situação. Até, inclusive, a Aresc, muito ausente, a gente precisa que a Agência Reguladora do Estado seja mais presente no trabalho e no estudo aqui para poder auxiliar aqui a população que tanto sofre. Obrigado, doutor Cabral. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente, o deputado Napoleão, o deputado Maurício Cudelac, o deputado Evandro. Queria parabenizar a palavra do nosso amigo aqui do Tribunal de Contas. Você foi muito sábio com as suas palavras. Todo mundo está pensando em pix, pix, pix. Existe um processo, não sei se o deputado, antes de vir para cá, foi até a infraestrutura, existe um processo no ano passado, que eu fui atrás, da bilhetagem eletrônica. Até agora ninguém liberou. Então, queria pedir para vocês, a nossa promotora aqui, a Roberta, tem umas palavras muito sábias também. Eu vou pedir para vocês, deputados, com representantes vereadores, vamos até lá, porque o meu governador, eu posso chamar porque é meu governador, porque eu trabalhei para eles, eu acho que ele vai ajudar a nós. Existe um processo lá para a liberação da bilhetagem eletrônica. Então, vamos lá, o pix, dá hora de passar o pix. Será que a internet está funcionando? Será que o sistema está funcionando? E a fila, como é que fica? Existe um processo, gente. Milhetagem eletrônica, até agora ninguém fez nada. Então, queria convidar vocês, deputados, autoridades aqui presentes, para ir junto conosco, até o governador, para poder liberar. Está registrado. Poder liberar assim, nós vamos conseguir, pelo menos, aliviar. Obrigado pela contribuição. Muito obrigado a todos. Obrigado. Os últimos dois inscritos. Boa noite a todos. Eu sou Juliana Aberto. Estou aqui representando a PAI de Navegantes e a Associação Sonhos de Maria. E, além de tudo, eu sou mãe de PCD. Há quatro anos, eu cruzo, principalmente, com a minha filha, que é imunodeficiente. Muitas vezes, dia, noite, feriado, por emergências. E eu sei o que é passar, tanto por emergência quanto para fazer terapia. Eu vivo isso na pele. E eu estou aqui, assim, ó. Eu reconheço, a gente também não pode atirar só pedras. Mas, nesses quatro anos, melhorou muito. Melhorou muito. Eu já dei de mamar em fila de ferro e bolt para acalmar a minha filha. Eu já demorei quase quatro horas para vir do centro de Itajaí ao centro de navegantes, em fila. Então, assim, melhorou muito? Melhorou. Melhorou. E eu estou aqui, a minha fala é principalmente para lembrar uma sugestão e uma disponibilidade, tanto dessas duas instituições que eu estou aqui hoje representando. e foi conversado junto com a fundação que deu o apoio à PAI e à Associação Sonhos de Maria, que nós disponibilizamos de forma voluntária para treinar os funcionários do ferro e bolt para lidar melhor com as pessoas com deficiência. Obrigada. Vamos lá. Boa noite. Eu acho que eu fiquei por último, porque eu acho que o mais importante, né, deputado? Claro, cumprimentando todos a mesa. Eu fiquei por último, porque a nossa conversa eu acho que deu um contapé inicial a isso tudo, né? É verdade. Eu estava em Blumenau, encontrei um deputado indignado com a circunstância vivenciada do pagamento PIX, eu acho que tantas outras questões levantadas aqui, e eu falava da questão do paciente renal, né? Eu sou paciente renal transplantado e nós temos toda uma dificuldade, né? E não é, deputado, só com um ferro e bolt aqui de navegantes, né? Eu acho que o nosso amigo aqui de Joinville apresentou essa mesma circunstância. E eu quero trazer também aqui, ó, a situação de Laguna, que eu acho que é uma praxe, né, dessas ferro e bolt, transportes, né, etc. Inclusive, com parecer aqui do Ministério Público, que diz o seguinte, menção à extensão da travessia gratuita para o veículo da pessoa com deficiência. Então, os ferro e bolt reconhecem apenas a travessia da pessoa, do cadeirante, e não do automóvel. Eu não entendo, né, porque o ferro e bolt é para transportar automóvel, não é isso? E por que que, vou dar um exemplo, né, um cadeirante, ele vai chegar junto ao ferro e bolt, ele vai sair do seu carro, porque na lei não está especificando, né, inclusive eu queria deixar isso aqui para o Ministério Público, para a Justiça, né, isso aqui foi na Justiça de Laguna. Então, a circunstância é a seguinte, a pessoa cadeirante se aproxima do ferro e bolt, sai do seu carro, vai de cadeira até o vergo, atravessa, e lá ele fica a pé. Por não reconhecer os automóveis, né, o automóvel... Então, acho, e até a sugestão aqui dessa Promotoria de Justiça de Laguna, é alteração da lei para especificar exatamente a existência do carro. Eu acho que é mais uma circunstância trazida aqui que denigre a imagem das instituições, né. Então, deputado, eu queria agradecer a sua sensibilidade e, se possível, criar talvez uma outra comissão, um outro evento em Joinville e assim como em Laguna, porque o senhor vê a necessidade de todas essas pessoas, né, que são moradoras e das pessoas com deficiência. Mais uma vez, agradecer a sua sensibilidade e aproveitar para dizer para a Jeane, né, que quando nós a procuramos, que nós passamos a ser pessoa com deficiência, nós traçamos um contrato, um projeto e essa carteirinha foi especificada para o paciente renal e quando eu atravessei o Ferro Bolt, a gente teve esse reconhecimento. Claro, tem aí a circunstância de algo para preencher, etc e tal, né, mas eu quero agradecer a Jeane, né, por essa parceria com os pacientes renais e dizer, finalmente, que essa carteirinha, ela deve ser o passe livre. Nenhuma outra entidade, como o Ferro Bolt, deverá exigir qualquer outro tipo de documento, porque a carteirinha, eu sempre digo, né, para os nossos pacientes renais, né, Isélio, muitas das vezes nós não temos a condição da pessoa com deficiência e a sociedade não nos vê, né, pela ausência de membros, etc. Então, a carteirinha, ela é fundamental, né, e traz o carimbo do Governo do Estado de Santa Catarina, daquilo que o deputado colocou, a importância da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, ela tem que ser uma carteirinha de livre acesso e não devemos ter mais nenhum tipo de procedimento de pedir outros documentos e trazer atestados. Isso não pode acontecer mais. É o passe e vai embora. Então, eu tenho mais uma vez a agradecer. Obrigado pela contribuição. E, se estamos aqui, foi fruto daquele encontro. Obrigado. Eis o responsável. Para fechar, para fechar. E aí vamos encerrar as falas para partir para os encaminhamentos. Eu só queria fazer uma pergunta para a NG, que é o seguinte, é cobrado por espaço o veículo, independente dos acompanhantes que estão dentro, uma ou cinco pessoas. A moto, ela paga o acompanhante, sendo que se é por espaço, e a bicicleta, por que ela faz essa cobrança diferenciada? Eu gostaria que ela nos explicasse. Obrigado. Obrigado. Meus caras, há muitas anotações. Como eu falei, já vamos passar, então, agora a palavra para o representante de Relações Institucionais da NG e Sul Ferribolt, Murilo José da Conceição, e até fazer um registro, assim, por dever de lealdade. Não era uma obrigação, não é uma convocação. A audiência pública não tem o poder de convocar. Perfeito. Houve um convite, e o convite foi aceito. Então, até por dever de lealdade, devo fazer essa afirmação aqui ao Murilo. Então, portanto, a empresa aceitou o convite de aqui estar. Não haveria obrigação. É um convite. Como fizemos para as outras entidades, o convite foi aceito. Então, é um gesto que a gente tem que reconhecer. Até nesse sentido, todos nós nos ouvimos respeitosamente, com interesse, com carinho, com atenção. E é isso que eu peço também em relação ao Murilo, que acompanhou aqui os desabafos de todos nós. Deve estar com a orelha quente e muita anotação feita. Mas ele ouviu atentamente a todos nós. Então, vamos ter exatamente a mesma recíproca, com a mesma atenção que ele nos ouviu. Vamos ouvi-lo e, a partir da fala dele, partir para os encaminhamentos. Obrigado. Perfeito. Deputado Napoleão Bernardes, é um prazer estar aqui representando a NGI Sul. Agradecemos pelo convite, pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos à Assembleia Legislativa, à comunidade de navegantes, à comunidade Itajaí, às entidades, aos órgãos governamentais que hoje aqui se fazem presentes. E, através do deputado Napoleão, não vou me estender, até porque são muitos assuntos aqui, eu quero cumprimentar toda mesa que se faz presente, assim como a comunidade e a imprensa. Bom, inicialmente, a NGI Sul, ela tem a dizer o seguinte, em nenhum momento até agora, desde a última audiência pública, ela recebeu qualquer pedido de informação da Assembleia Legislativa no que tange à operação do sistema, no que tange ao seu sistema de cobrança, que eu já vou entrar nesse caso, que é o NGI Card, e nem em relação à concessão do PCD. Hoje, para que a Assembleia tenha noção, e o público em geral, são concedidas 12 mil gratuidades mês na NGI Sul, 12 mil, entre todas as categorias. Em média, entre 350 e 400 gratuidades são concedidas para PCD. Eu tenho aqui 357 que foram levantadas na última quinta-feira, dia 24. Ou seja, isso prova que a NGI Sul vem cumprindo a legislação no que tange às duas leis que hoje regem tanto o PCD, que é a Lei nº 17.292, acho que o microfone está falhando, é isso? Melhorou? A Lei nº 17.292, com a sua última alteração, e a Lei nº 18.077, a 17.292, é a lei que fala da carteirinha da Fundação Catarinense de Educação Especial ou laudo médico para PCD e autista. Confere? Na 18? É. A 18, ela concede, aqui pelo que eu tenho anotado, o comprovante para tratamento de hemodiálise e oncológico. É isso? Alterou. Elas se agruparam, foi uma lei única. A primeira lei, a 17.000, falava somente de PCD e autista, e a 18, então, incluiu o PCD mais a questão do tratamento de hemodiálise e oncológico. Então, assim, o que a empresa chama atenção, e hoje, deputado, eu tomei a liberdade, seis horas da manhã eu cheguei na empresa. Seis horas da manhã. Eu entrevistei dez, não sei se tem algum daqueles que eu entrevistei aqui, eu consegui entrevistar dez beneficiários de lei. Nenhum deles teve alguma reclamação. Teve uma pessoa que questionou... Eu... Não, tudo bem. Quem quer reclamar, pode reclamar comigo no final, eu vou pegar telefone, eu vou pegar nome, eu vou deixar o contato da empresa aqui. Mas o que eu quero dizer é que dez pessoas, eu tenho nome, telefone, placa de carro, da pessoa que é beneficiária da lei que diz o seguinte, eu não tenho problema nenhum. Das dez, uma falou o seguinte, eu não estou gostando que vocês estão batendo uma foto. Eu fui questionar a empresa, né, por que que a gente está fazendo isso? Porque não existe uma regulamentação, deputado, de nenhuma das duas leis. Não existe um regramento por parte do Estado que fale como é feito essa distribuição. Então, é a primeira questão que a NGSU levanta. Segundo ponto, o benefício é concedido de forma da empresa somente. A empresa concede o benefício e não há por parte do Estado, assim como há o passe livre, o retorno desse atendimento. Ora, se são 12 mil veículos por mês, quem paga essa conta? 357 veículos da quinta-feira equivalem a mais de 12 ferribolts lotados. 12 ferribolts lotados. Então, assim, o que que eu quero dizer? Falando que a empresa não concede o benefício que dificulta o acesso, talvez falte uma regulamentação na lei e talvez falte um conhecimento daqueles. Ou seja, quem tem a carteira... Pessoal, eu ouvi todo mundo atentamente e eu estou aqui para falar. Quem tem a carteira da Fundação Catarinense Educação Especial, recebe benefício normalmente. Qual é o problema em fazer o pedido da carteira? Hoje eu vi reclamação que demora quatro meses. Como é que funciona o procedimento? A Fundação pode explicar como funciona o procedimento para retirar a carteira. Agora, quem não tem acesso à carteira, apresente o laudo médico com a CID. É o que está na lei. Ou a carteira da Fundação Catarinense Educação Especial, ou o laudo médico. Aí, o que que a empresa se depara? O mesmo funcionário que trabalhou na segunda, talvez não trabalhe na terça. Aí, o cidadão que é beneficiário da lei, ele chega lá, ah, mas eu passei aqui ontem, eu passo todo dia, eu quero passar sem a carteira. A empresa tem que exigir esse documento, porque se você tem um direito, você também tem o dever de cumprir aquilo que está na determinação da lei. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro. A empresa se dispõe a deixar um e-mail de contato aqui, o telefone dela é 3319-3432, ou o e-mail contato, arroba ngisul.com.br, para retirar qualquer dúvida a qualquer momento das pessoas. Nós temos um departamento jurídico, a nossa advogada, a doutora Isabela, está aqui também, pronta para solucionar qualquer dúvida das pessoas beneficiárias de lei. Agora, o que não dá, deputado, é Uber, pessoa que ganha dinheiro trabalhando de Uber, que se diz beneficiário de lei, transportar passageiros e querer um benefício da lei. É correto isso com quem realmente precisa? Eu quero que vocês me respondam. Quem tem um filho autista, um parente que está fazendo uma diálise, vocês acham correto um Uber ter direito à lei? Passar 48 vezes no mês, como eu tenho um comprovante aqui, um cidadão que passa 48 vezes no mês de Uber, vocês acham correto isso para quem tem um filho PCD, um filho autista? Mas se ele está fazendo um serviço particular, ele não é beneficiário da lei. Vamos, pessoal, pessoal, vamos lá. Mas é, é o debate. Vamos seguir a exposição do Murilo? A colocação é a seguinte, o beneficiário para, por exemplo, a pessoa, você tem um filho autista, um filho PCD, você vai levar ele para um tratamento médico. A lei funciona para isso. Levar para um tratamento médico, para uma consulta, para uma terapia, enfim. Agora, você acha que uma pessoa que tem uma deficiência trabalhar de Uber e querer passar 48 vezes no mês, ainda com a plaquinha do Uber e ainda da carteira, você diz, olha, eu sou deficiente, eu tenho direito à gratuidade. E o passageiro está atrás. Pessoal, vamos lá. Não vamos tratar a exceção como regra geral. Murilo, a minha sugestão é apresentar-lhes o que tem isso para apresentar? Sim, não, não, mas, deputado, é bom esclarecer isso, é bom esclarecer isso. Mas a gente não pode tomar a exceção, a regra, como a regra geral? Exato, aí eu faço uma pergunta para o senhor deputado. Quais as reclamações que o senhor recebeu de fato? O senhor tem nome e telefone da pessoa? Não, a gente... Não, não, eu quero a reclamação. A gente quer. Aí, Murilo... Só um minutinho, agora estamos falando. Aí você cria um tumulto aqui na audição. Mas eu não estou criando tumulto, a empresa é toda vida atacada na imprensa, a empresa é toda vida atacada nas redes sociais, essa foto que o cidadão mostrou ali da moto. Sabe por que acontece aquele problema da moto? Vocês sabem por quê? Não, não é porque tem dois guichês. A gente tem quatro embarcações. É que quando passa o navio no Largo, do Canal do Rio, aquilo trava. Negativo? Hoje de manhã... Hoje de manhã... Vocês são técnicos da Marinha, vocês sabem que horário que passa o navio. Murilo, Murilo, Murilo. Não é. Mas essa postura vai criar um clima... Mas, deputado... Deputado, a empresa foi atacada agora. Todos estão ouvindo, todos estão ouvindo, estavam ouvindo atentamente. A gente não pode tratar a exceção à regra como regra geral. Coloca os seus pontos. Perfeito, tá. Sobre o PCD, tá esclarecido? Não, eu estou perguntando... Eu estou perguntando... É porque a comunidade se manifestou, só isso. Não, não está esclarecido. Se a comunidade não se manifestar, tudo bem. Eu pergunto ao senhor, sobre o PCD está esclarecido? Não, não está esclarecido. Nós vamos colocar isso nos encaminhamentos. Perfeito. Você tem uma posição, a comunidade tem outra. Os órgãos responsáveis vão tomar as... Perfeito. Eu queria falar sobre o pagamento agora, o pagamento eletrônico. Queria falar sobre... Aí eu vou deixar... Pessoal, assim a gente vai desvirtuar. Vamos deixar o Murilo terminar e aí vamos dar os devidos encaminhamentos. Eu concordo, ex-prefeito Roberto. Eu só peço, então, que quando eu estou fazendo uma colocação, a comunidade não faça interferência. Só isso. Quem que perguntou? Não, eu não perguntei, deputado. Você a cada exposição pergunta, aí o pessoal responde. Eles interromperam, eles interromperam, mas tudo bem. Não, não, não. Eles interromperam. Você perguntou... Murilo, se tanta gente demonstra descontentamento... Então, eu vou... Se eu perguntei, eu peço desculpa, porque eu estava falando e interromperam. Não, você só pergunta. Você afirma e aí faz uma pergunta e aí o pessoal está devolvendo. Sim. E cada vez que você perguntar, só vai vir porrada mesmo. Não é porrada. Porque o pessoal não gosta do serviço. Sim, o pessoal não gosta do serviço, eu estou afirmando. Vamos... Vamos... Vamos expor o que tem para expor. Eu tenho uma imagem ali para apresentar sobre o NGI Card. Quer que eu fale no microfone? Agora está melhor assim? Tá. Pessoal, então é o seguinte. Se falou aqui agora também, além do PCD, sobre a forma de cobrança. O nobre procurador do Tribunal de Contas falou que... Ele falou um ponto muito importante que eu ia fazer a abertura dessa fala. Às vezes a gente pode trocar a forma de pagamento do dinheiro pelo PIX ou pelo cartão e criar um outro problema. O nobre procurador... Eu queria apresentar aqui um projeto da empresa que já está em andamento desde a pandemia, desde 2020. Por favor. São cinco lâminas só ali. Esse é o NGI Card. Esse projeto aqui, ele já está pronto. Protocolado na Secretaria de Estado da Infraestrutura, deputado, desde 2020. Ele tem algumas categorias ali. Ele tem o recarregável, que seria um passe normal do dia a dia para pedestre. Tem uma tarifa especial, que ele pode ser adaptado. Seu nome a gente pode mudar a medida da sua implementação. Aí vai ter a questão do idoso, que ele tem a gratuidade, porque o idoso ele tem a gratuidade na travessia de pedestre. Vai ter a tarifa do... Vai ter o cartão para o funcionário também fazer a travessia, porque muitas vezes o funcionário mora em Navegantes, Itajaí, precisa chegar até a empresa, enfim. Então, mais a próxima página ali. Ó, NGI idoso, NGI estudante, né? O NGI funcionário, passe livre, recarregável e a tarefa especial. Como é que vai funcionar esse NGI Card? O cidadão vai ter duas plataformas de recarga nesse NGI Card. Primeiro, em dinheiro a qualquer momento, certo? Em dinheiro, como é feito hoje. E ele vai poder fazer o pagamento em Pix, dentro da estação. Vai ter um guichê tanto do lado navegante, no centro, quanto do lado navegante na Barra do Rio, no Porto das Balsas, Barra do Rio Itajaí e também centro de Itajaí. Ali vai ter um guichê que ele vai poder fazer a recarga a qualquer momento. Ah, mas eu não tenho tempo de ir no local. Vai ter um aplicativo e também vai ser possível fazer pelo site da empresa. Por que esse sistema não foi implantado ainda? A nossa última conversa com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Deputada, 2022, agosto de 2022, ele estava tudo pronto. A empresa comprou o sistema. Todos que trabalham com empresa aqui sabem que um sistema, você já paga, além de pagar a implantação, você já paga uma mensalidade de manutenção. O sistema está pronto. Quem passa nas catracas de motos lá de Itajaí já percebe que as catracas novas estão lá. A de navegantes estão prontas para colocar, já tem um local, só não foi colocado ainda por uma questão que se a gente tirar as atuais, botar a nova, já vai ter que começar a operar o sistema, mas é uma questão de cinco dias a gente consegue fazer isso. Só que desde agosto do ano passado, a Secretaria de Estado da Infraestrutura não nos dá uma resposta sobre isso. A gente tem aguardado. E o que está pegando? O passe livre. O deputado Scudillac falou aqui, deputado, sobre o morador de Balneário, ou o deputado Emerson, não sei. Quem falou do morador de Balneário? Foi o deputado Scudillac? É. O passe livre não é regrado pela empresa. O passe livre é regrado pelo governo do Estado. E é somente válido para moradores de Itajaí e navegantes que trabalham na cidade vizinha. Mas é isso que eu estou falando. Não é a empresa que regra, é o Estado. O Estado de Santa Catarina é que faz o regramento. Então assim, eu trabalho em Balneário, mas moro em Balneário e trabalho no Porto de Navegantes. É o Estado que não concede isso, não é a empresa. É a mesma coisa quem mora em Navegantes e trabalha em Itapema, por exemplo. Ou vice-versa. Tem muita gente que trabalha no Beto Carreiro, mora em Itajaí e trabalha no Beto Carreiro. O Estado não concede. Não é a empresa que faz o cadastro, não é a empresa que distribui e não é a empresa que opera. Todo procedimento do passe livre, todo procedimento do passe livre, ele é feito através da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Então a gente solicita, deputado, que de repente até com o auxílio do senhor, do deputado Emerson, do deputado Scudillac e dos presentes aqui, que façam a devida cobrança para que a gente possa implementar o NGI Card. Repito, todo o sistema está adquirido, todo o sistema está pronto e só falta fazer isso. Por que a gente não aceita hoje a travessia? Primeiro, isso é uma discussão muito séria. O sinal é muito estável no meio do rio, pessoal. Ele é estável. Então, o que ocorre? A gente tem essa situação, por exemplo, o navio passou no largo, ele instabiliza o sinal. A gente já fez testes isso. E o segundo motivo é o seguinte. Uma balsa... Vamos pegar uma balsa de 30 pessoas, no horário de pico. Se você passar o PIX numa balsa de 30 pessoas, a travessia, que hoje leva 8 minutos, pode demorar até 25 minutos. A gente vai resolver um problema e vai criar um problema maior ainda de tempo, de locomoção. Então, a gente tem essa situação que a gente quer apresentar aos senhores deputados para que faça esse intermédio com a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Eu até ouvi ontem uma entrevista sua, deputado, o senhor falou da Secretaria de Portos, né? É, mas o senhor citou ante a Secretaria de Portos. A gente não sabe se a Secretaria de Portos hoje tem... Porque o nosso contato é com a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Ficou na Infraestrutura? Ah, tá. Que eu vi no podcast do diarinho lá que era a Secretaria de Portos. Vamos pegar mais alguns casos aqui. O Conselho de Passe Livre, falei agora, né? Para os moradores. Bom, sobre a questão das filas, é um assunto que a gente já vem debatendo com as prefeituras. A gente já teve uma proposta lá no passado, a gente não sabe se foi na administração do prefeito Liba ou na administração anterior, que seria utilizar uma parte do terreno da prefeitura para um bolsão de estacionamento. Mas esse... Bolsão de estacionamento por quê? Como todos falaram aqui, a BR-101, quando para, a válvula de escape é o ferryboat. Então, isso é tradicional. O pessoal vai ver no Waze, parou a 101, deu um tombamento de caminhão, deu um acidente, o trânsito está parado, uma, duas horas. O trânsito parou em Barra Velha. Tem gente que já vira lá na região de Medeiros, naquela região, vem cortando ali Itajuba, Pissarras, Penha, até chegar ao ferryboat, porque muitas vezes é mais rápido pegar o ferryboat e às vezes demorar uma fila de uma hora do que você passar pela BR-101. Então, essa situação das filas, ela, infelizmente, é uma coisa que a empresa não tem uma competência grande dentro da cidade. Isso precisaria sentar com cada prefeitura para encontrar uma solução. Claro, a situação maior, a gente sabe que é navegantes, porque a dificuldade maior operacional vem de navegantes. até porque a Avenida Beira Rio em Itajaí, a Avenida Ministro Vitor Ronde, tem uma demanda um pouco maior, um espaço um pouco maior. Então, ela não é sentida com tanta agressividade do lado de navegantes de Itajaí como é de navegantes. Então, a gente faz essa observação. Sobre o contrato, deputado, eu vim aqui basicamente preparado para falar sobre PCD e para falar sobre a cobrança. Eu deixaria isso para a parte legal. Não é competência da empresa lançar um edital. Não é competência. É o Estado que lança esse edital. A senhora promotora, por algumas vezes, faz os questionamentos. A empresa sempre faz as respostas dentro do prazo regimental. Agora, não cabe à empresa fazer essa discussão de quem lança o edital, quem não lança e tudo mais. Vamos lá. A fila exclusiva eu já falei. Eu não falei da fila exclusiva do PCD naquela hora. A gente acabou não falando. Hoje, já existe uma fila exclusiva para PCD e para beneficiários de lei. É a chamada rampa 1. É a rampa mista. Onde tem hoje ciclistas, pedestres e... ciclistas, pedestres e motociclistas. O PCD sempre tem a preferência. Então, ele encosta o carro. A gente acaba colocando... Claro, se a balsa já está cheia de bicicleta. Abriu a cancela da bicicleta. Entrou bicicleta. Entrou moto. Entrou pedestre. O PCD chegou, não vai ter vaga. Obviamente. No horário de pico. Mas, quando o PCD está ali, primeiro o carro que entra é do PCD e depois os demais usuários. Seja pedestre, ciclista e motociclista. Então, essa fila mista... Desculpa, essa fila exclusiva e preferencial para PCD, a empresa já colocou... A gente começou o teste a coisa de um mês atrás e já apresentou bons resultados dentro dessa característica ali. O seu Sérgio perguntou do passe livre, eu já falei, né, seu Sérgio, da questão do passe livre. A doutora Josiane falou do formulário. Bom, o formulário, repito, é a nossa forma... O formulário é a nossa forma que a gente tem hoje, como a lei não está regulamentada, de ter a comprovação que a gente realizou o serviço. Porque a gente também precisa de uma forma de comprovar como é feito o serviço. Se o Estado entender... De repente, a Assembleia pode fazer essa conversa. Claro. Se o Estado entender que o passe livre pode ser... O benefício do PCD pode ser... Quando eu falo PCD, eu estou falando de hemodiálise e oncológico, tá, pessoal? Eu estou falando só para as leis do PCD aqui. Se o PCD, o oncológico e também da hemodiálise, o Estado entender que possa ser feito junto com o passe livre, para a empresa seria muito interessante. Porque o Estado daria o passe para esses usuários e aí a empresa ficaria isento de pegar carteirinha, de bater foto, qualquer coisa possível. Isso seria a melhor fórmula. Isso... Oi? Não, não, ela... Ela não entra no passe livre. Não. Não, a gente... Não, a gente... Nós entendemos isso. Só que o Estado, a Secretaria de Estado da Infraestrutura não reconhece isso. Nós vamos fazer uma reunião de trabalho lá na Senfra sobre esses sistemas todos. Isso, isso. Então, seria uma situação. Terceira rampa. Se falou o auxílio das motos também, né? A empresa, ela tem um projeto pronto já para uma terceira rampa em cada cidade. A terceira rampa, o que que iria facilitar? Horário de pico, movimento grande, teve represamento por conta de navios, teve isso, teve aquilo outro. Uma terceira rampa poderia ser a solução para isso, né? Só que daí tem questões que envolvem a Prefeitura de Navegantes, que tem o posicionamento dela, tem a questão que envolve o Porto de Itajaí, que é a Autoridade Portuária do Manancial, a Prefeitura de Itajaí e o próprio Estado. Então, há uma, a empresa tem uma solução momentânea e principalmente para períodos de pico, seja de congestionamento da BR e horários de maior movimento com a terceira rampa. Estudante beneficiário da Lei do Passe Livre, né? Teve um estudante que fez aqui o questionamento. Então, ele tem aí a Secretaria de Estado de Infraestrutura que ele pode fazer. Bom, questão da fumaça, eu vou entrar na questão ambiental também, mas a questão do cigarro que foi perguntado aqui, né? Todos os nossos funcionários são orientados, são treinados sobre o cigarro. A gente já teve cinco casos de funcionários agredidos por usuários que estavam fumando. O funcionário foi educadamente para ele apagar o cigarro e foi agredido. Teve funcionário que foi agredido, foi empurrado, foi jogado no chão. Então, a gente solicita, de repente, até o auxílio do Estado para que a Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, já que não é uma competência municipal nem de navegantes nem de Itajaí, ajude a fazer a fiscalização. Seria do município, né, prefeito, vice-prefeito, se fosse dentro do território, né? Como... Pode ser também. Pode ser também, a Marinha. Pode ser. Boa sugestão. Está, está registrado. Está registrado. A empresa, ela funciona mediante uma autorização de licenciamento ambiental, ou seja, falaram da preocupação ambiental, que o ferro-bote é isso, aquilo outro, mas, para a sua licença de operação, ela tem uma licença ambiental permanente, todos os funcionários passam por treinamento para caso de vazamento de óleo, a gente tem um protocolo para caso de vazamento de óleo, e temos equipes que, além de trabalhar a bordo, trabalham fora. Então, por exemplo, teve um vazamento de óleo ao redor da embarcação, não da embarcação em si, porque ela é segura, ela tem um protocolo de segurança para vazamento de óleo, mas se um caminhão eventualmente despejou um óleo, vazou da embarcação e caiu no rio, então a gente tem redes de proteção, temos equipes que trabalham de sobreaviso para atuar nessa questão. E a pergunta que eu faço, quando passo o navio, quem já viu aquela montueira também de fumaça do navio também, então é uma situação que não é só uma questão do ferry boat, mas sim uma questão da movimentação náutica do próprio canal do rio. Bom, falaram sobre o túnel, o túnel não é competência da empresa, a única observação que eu faço do túnel, a única observação que eu faço do túnel, vocês se informem, a sociedade tem que se informar, o túnel, quando lançaram o projeto, o pedágio do túnel seria 7 reais, tá pessoal? O túnel não vai ser de graça não, tá? É, tudo bem, mas o projeto do túnel é 7 reais. Mas enfim, isso também não tá na pauta, o túnel é longo prazo, o túnel é longo prazo. E pra finalizar, e pra finalizar, deputado, a NGISUL está operando com a mesma fatura, a mesma tabela tarifária, perguntaram ali sobre a questão da tabela tarifária, né? A tabela tarifária, ela é feita pelo Estado, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura. E o último reajuste foi em 2017, estamos há 6 anos sem nenhum tipo de reajuste. Primeiro alegaram a pandemia, depois alegaram isso, aquilo outro, e aí entra também a questão desses repassos que eu falei agora há pouco. Perfeito. Obrigado pelas contribuições. Vamos lá, vamos para os encaminhamentos, senão a gente aqui se prolonga. Pessoal, só pra deixar bem claro os encaminhamentos, deixar bem claro os encaminhamentos, a gente ouviu respeitosamente a todas as partes, e a gente, como eu disse, até por dever de lealdade e justiça, a empresa também não teria obrigação de estar aqui, veio e atendeu um convite, como todos, então todas as informações aqui são importantes. Pra gente entender o passo a passo. Existem alguns processos tramitando. Um deles faz menção a uma contratação, existir um contrato, porque hoje a relação da empresa com o Estado é uma autorização. autorização, a gente chama no jurídico, do tal ou do precário. E aí fica uma coisa assim, sem muita marra. Nem de um lado, nem de outro. Uma autorização é uma coisa que fica assim, meio sem uma ponta, sem outra. Um contrato, não. Porque um contrato coloca as obrigações e direitos dos usuários, as obrigações e também os direitos da própria empresa. Então a coisa fica mais às claras. E fica mais fácil de cobrar de um lado, de outro, e inclusive de penalizar. Eu tomei uma série aqui de anotações, mas toda essa audiência pública, ela gera uma ata, né? Que o pessoal da taquigrafia tá ali. Isso vai pros órgãos de controle, seja pro Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, pra própria agência de reguladora, a Secretaria de Infraestrutura, que de fato é a competente pra fazer os encaminhamentos dessa questão, a Fundação Catarinense de Educação Especial e ao Ministério Público. Então todos vão receber fidedignamente o relato dessa audiência pública, até a copia em vídeo que tá disponível no YouTube. Nós da Assembleia Legislativa, e vou pedir aqui o apoio e o carinho dos meus colegas Emerson, que coordena a bancada do Vale, especialmente do Maurício, pela sua experiência, e é o vice-presidente da Assembleia Legislativa, aí também nos cabe uma reunião de trabalho com pontos levantados, porque a empresa também colocou alguns pontos que não são necessariamente de competência dela. Até a questão do próprio Deter, que tem uma tabela de atendimento ali, e aí dificulta o atendimento às pessoas, tem isso que a empresa coloca do NG e Card, que não é alternativa definitiva, mas é um passo importante. Mas saiba o seguinte, Murilo, o PIX vai vir, e nós vamos cobrar, e vai ter que dar o jeito. Isso aqui é um passo importante, mas isso a gente não vai abrir mão de ter meio de pagamento e facilitação de pagamento. Então eu vou pedir aqui o auxílio do deputado Emerson, o deputado Maurício, nós vamos fazer uma reunião de trabalho com a Secretaria de Infraestrutura, e eu gostaria muito de pedir a presença nessa reunião da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, porque se precisar, e aqueles que representam aqui entidades e pessoas ligadas a pessoas com deficiência e aquelas equiparadas, contatem a Fundação Catarinense de Educação Especial, municiem a fundação, porque a gente tem que aproveitar a experiência e o conhecimento da Giane para você nos orientar nas adequações legislativas e também orientar na hora da própria Secretaria de Infraestrutura fazer o operacional, a regulamentação disso. Então eu queria que desde já ficasses aqui convocada, gentilmente convocada, para nos ajudar na questão legislativa daquilo que precisar adequar, fruto daquilo que a gente ouviu atentamente aqui, e também a própria regulamentação que a empresa comenta aqui que a Secretaria de Infraestrutura precisaria fazer. A gente precisa muito do teu conhecimento técnico e gostaríamos muito de ir ao nosso lado nessa reunião de trabalho. Isso. Por isso que a gente tem que sentar junto numa reunião de trabalho com a Secretaria de Infraestrutura para fazer bem minuciado e realmente deixar bem claro para a Secretaria e para os operadores. Pessoal, quanto ao contrato que está por vir, e é em breve, porque tem uma determinação agora imposta pelo Tribunal de Contas e tem uma decisão que está para se efetivar, então o contrato haverá. Mais dia, menos dia. E aí eu anotei uma série que não é por ordem de importância, é só por ordem de anotação. Desde LGPD, a questão dos trabalhadores regionais, aqueles que estão na Foz do Itajaí, a questão do fumo, poluição, educação ambiental, a capacitação dos profissionais para ter, enfim, aquele fino trato com as determinadas situações, os meios de pagamento, mais de um, e a facilitação para que isso aconteça, a questão das gratuidades, das filas, transparência na planilha, para se entender qual e por que o valor da planilha. Já falei aqui da Fundação Catarinense para nos ajudar na minuta da adequação da lei da regulamentação, essa questão do DETER em relação ao passo trabalhador, a questão da Secretaria de Infraestrutura pela aprovação disso, a questão da moto e acompanhantes e afins. Então, todos esses temas estão devidamente catalogados, isso vai para os órgãos de controle, por um aspecto, isso vai para nós da Assembleia Legislativa trabalharmos as adequações de lei que sejam necessárias e aquilo que nos cabe como deputado, que é unir as partes. Então, nesse primeiro momento, vamos unir Fundação Catarinense, Secretaria de Infraestrutura, para que o Estado possa cumprir em tempo hábil essa determinação. A licitação é bem importante, o que não... Foi perfeito, por 25 anos fazer o controle certo, uma situação que foi relatada por alguém aqui, que o contrato, esse contrato, que é para a CNG, é uma conta que foi prolongada por muito tempo. E, infelizmente, isso acontece mesmo. Ou porque as licitações que deveriam sucedê-lo são muito mal feitas, ou porque, por uma razão ou outra, elas realmente são muito mal feitas para que elas não vinguem, isso a gente vê lá também. Então, seria muito importante que, desde logo, esse contrato ele contivesse... ele fosse um pouco mais completo e que ele contivesse também padrões mínimos de qualidade. Não precisam ser tantos, mas tem que ter algum padrão. para você poder aferir se aquele prestador de serviço está minimamente adequado, aderente àquele contrato. Porque, senão, a execução contratual se torna inviável. E aí, se cada problema que surgir da execução contratual tiver que ser judicializado, a gente não vai ver resultado. Então, é a sugestão que eu digo, que eu deixo. Meus caros, obrigado pela atenção de todos. Quero agradecer aqui ao vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício, deputado Oeste, estadual Emerson Stein, que coordena aqui a nossa bancada. Ao anfitrião, dono da casa, o nosso presidente da Câmara, obrigado. Nosso vice-prefeito, Ivan Carlos, obrigado pela atenção. Ao Gabriel dos Anjos, nosso vereador, a todos os vereadores presentes. A doutora Roberta, que é a promotora de justiça. A presidente da Fundação Catarinse de Educação Especial, a querida Giane. Ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Diogo. Ao Procurador Jurídico da Agência de Regulação do Estado, doutor Zappellini. E ao Murilo, que representou aqui a ANGI. Muito obrigado a todos e vamos em busca de bons resultados em favor da comunidade. Obrigado.